Nós já estamos ao vivo, então eu queria dar boa noite a todos, em nome do Corpo de Conselheiros do CRM Tocantins, da diretoria e do Departamento de Educação Médica Continuada. Hoje nós teremos uma webinar importante, isso saiu da nossa plenária, para nós fazermos essa, seria como eu trato, são dois temas importantes que a gente está vendo nesses 14 meses de pandemia do Covid-19. E, inicialmente, eu vou passar a palavra ao doutor Jorge, nosso presidente, para a gente continuar nossas apresentações. Boa noite a todos, colegas médicos e convidados que estejam nos assistindo. O objetivo do Conselho Regional de Medicina é abrir os ouvidos a todos os médicos, a todos os pensamentos médicos, a todas as formas de pensar do médico tocantinense, tanto que nós demos preferência e exclusividade aos palestrantes do nosso Estado, informando que sequer convidamos entidades, não houve nenhum convite direcionado a nenhuma entidade, seja CFM, AMB, ninguém. Quem entrar nessa live vai entrar como médico ou como assistência. Então, pediria até que não se houvesse referências, porque nós aqui não estamos representando o Conselho Federal, como nunca representaríamos, nem AMB, não há ninguém aqui que vai apresentá-los. E são médicos conversando entre si e com outros colegas. Os debates serão, as apresentações serão em 10 minutos para cada um dos colegas, que o Nemezo vai apresentar, gentilmente. E nós teremos depois uma abertura de tempo para perguntas, que serão feitas através do secretário, doutor Nemezo, pelo chat do YouTube. E ele vai juntando e apresentando, distribuindo para cada um dos nossos palestrantes. E no final nós teremos ali um período para as considerações finais. Desde já, eu agradeço imensamente ao doutor José Geraldo Rigote, doutor André Sancho, doutor Dial Jancos, doutor Maurício Teixeira, e a todos que estão participando aqui. Sejam bem-vindos e tenham o Conselho sempre como a casa de vocês. Obrigado, doutor Jorge Guardiola. Então, antes da gente passar a palavra aos nossos colegas de hoje, que estão aqui para bater um papo conosco, é doutor Andrés Gustavo, é o CRM 2290, ele é especialista em cardiologia com área de atuação em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Ele foi graduado em medicina pela Universidade de La República, a Faculdade de Medicina do Uruguai, em 2002. E ele está inscrito no CRM Tocantins desde 2008. Eu acho interessante a gente falar para os colegas, desde quando a gente está aqui no Tocantins. Eu e o Jorge não vale falar, porque a gente fala no final. O doutor Daniel Janikus, é o nome especialista em clínica e cardiologia, ele graduou-se pela PUC de Campinas, e está aqui desde o CRM Tocantins, desde 2002. O doutor José Geraldo Rigote, do CRM 1199, especialidade em patologia, que é 1179, graduou-se em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Juiz de Fora, e está inscrito no CRM desde 2001. O doutor Maurício Teixeira, CRM Tocantins 3422, especialidade em anestesiologia, possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Fluminense, e inscrito no nosso CRM desde 2005. Bom, para a gente já, daqui a pouquinho, nós já vamos passar. Eu fiz aqui uma... Importante que os colegas estão nos acompanhando, no YouTube do CRM Tocantins. É importante que os colegas entendam que, quando nós começamos essa pandemia, lá em fevereiro, março de 2020, o Departamento de Educação Médica Continuada, nós, através do doutor Wallace, do doutor Flávio Nader, nós começamos a dar... criamos um curso, que inclusive está no nosso YouTube. os colegas podem ver essa parte teórica, que está totalmente gratuita para o médico tocantinense, o suporte avançado de vida no COVID. E falando... Alguns temas que nós falamos, para os colegas que não estiveram nas outras lives, nas webinárias, vacina COVID, mitos e verdades, discutimos também o webinário, o ensino médico durante a pandemia, a saúde mental em tempos de pandemia, e também nós fizemos o primeiro fórum de telemedicina do CRM Tocantins. Vocês se recordam que, em março de 2020, o Conselho Federal de Medicina encaminhou um questionamento do então ministro da Saúde, o Mandetta, a respeito da telemedicina. E aí começa uma coisa importante de a gente orientar os colegas que estão nos acompanhando, que a telemedicina, preconizada no período da pandemia, ela é aquela que é uma teleinterconsulta, o doutor Zé Geraldo conversa com o doutor Daniel, uma interconsulta, uma teleorientação, de conversarmos com o paciente, uma orientação ao paciente, e um teleacompanhamento. O que está acontecendo, que a gente tem que lembrar os colegas, que isso não é a teleconsulta que estão se fazendo, de você chegar, abre o computador, o paciente lá do outro lado e você aqui. Então, lembrar bem disso, e que nós já discutimos no nosso foco. E mais uma coisinha, a gente está, como falei para vocês, há 14 meses, frente a essa pandemia, hoje, ontem, 4 de maio, nós chegamos a 411 mil mortes no Brasil, a nossa média móvel está acima de 2 mil mortes por dia, em relação aos estados, nós só tínhamos um estado em alta, que era Pernambuco, estabilidade, nós tínhamos 11 estados, o Tocantins, inclusive, e em queda, 14 estados. Em maio de 2020, nós fizemos uma recomendação, que era, é bem citado na recomendação, que era uma proposta de tratamento da COVID-19. para falar, hoje, nossa live, nossa webinária, o tratamento precoce, o lockdown. Nós temos que lembrar alguma coisa, que os colegas vão passar aqui, tivemos lockdown na França, na Inglaterra, tivemos exemplos de Araraquara, em São Paulo, quem conhece, Araraquara é uma cidade importante no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, e agora, naquele momento, ainda nós não tínhamos, até nós fizemos a live aqui da vacina, se as vacinas estavam chegando aqui no Brasil, e agora nós temos as três, a AstraZeneca, a Coronavac, e agora chegando a Pfizer. Então, isso seria só para a gente começar esse nosso bate-papo. Como o doutor Jorge Guardiola comentou, nós queremos ouvir, por isso, até coincidentemente, são dois colegas que atuam em Araguaína, dois colegas que atuam aqui em Palmas, isso não foi cartas marcadas, então nós vamos ver o que eles pensam disso. Então, o que é importante, o médico tocantinense, deve ter realmente algum outro colega de outro estado que está nos assistindo hoje, lembrar que nós queremos ouvir essas duas posições. Importante que nesse momento nós temos que estar engajados, a luta é contra o Covid, a luta não é entre nós. lembrando aos colegas também que nós temos toda quarta-feira uma reunião dos diretores técnicos com a reunião da diretoria do CRM, e a gente preconiza isso, nós temos muitos problemas a ajudar o diretor técnico, e não é entre nós, trazendo problema entre nós, diretores e médicos, que nós vamos resolver a situação. E como não sou eu que vou fazer aqui, não é eu e o doutor Jorge que iremos fazer esse bate-papo, eu já queria passar o doutor Andres para falar a sua parte. Doutor Andres, boa palavra, boa noite e mais uma vez obrigado. Boa noite a todos. Está aparecendo a minha tela? Está a aula? Sim, doutor Andres, está aparecendo. Sim. O áudio está bom também? O áudio está ok também? Está tudo ok, doutor Andres. Obrigado. Para começar a aula, eu vou falar mais sobre tratamento precoce, doutor Maurício, para não ficar muito curtido. Então, minha aula vai se entender principalmente sobre tratamento precoce. O importante destacar, antes de falar, sobre o tratamento, os fatores de risco para a COVID, ou seja, os pacientes a alto risco para a COVID-19. São os pacientes hipertensos, obesos, com diabetes, com doença aterosclerótica coronariana, insuficiência cardíaca, doença respiratória crônica, tipo DPOC ou asma, doença renal crônica e pacientes com idade acima de 63 anos. É importante destacar o que se chama tempestade inflamatória, que é a base da piora dos pacientes, do pior prognóstico dos pacientes com COVID-19. Temos uma resposta viral, inicial, e uma resposta inflamatória que começa principalmente na fase 2 do COVID-19. Todos sabemos que a fase 2 é a fase da pneumonia em cima. Então, já na fase 1, começamos a ter inflamação, no final da fase 1, inflamação e um aumento da trombose dos pacientes com COVID-19. E já na fase, inclusive na fase assintomática desses pacientes, começa a ter elevação em marcadores inflamatórios e um risco maior de trombose. Na fase 1, que vai do primeiro ao quarto dia, o paciente tem os sintomas típicos, febre, mal-estratos, seca, sefaleia, dor abdominal, diarreia. mal-estar geral, isso na fase 1 do primeiro ao quarto dia, vamos chamar de fase da gripe. No estágio 2, que já é o estágio da pneumonia, você divide em fase 2 a 2B, no quinto ao sétimo dia, principalmente a pneumonia viral, sem hipoxemia, ou seja, com a saturação de oxigênio acima de 95. E no estágio 2B, quando o paciente já entra em suficiência respiratória, com a saturação de oxigênio menor ou igual a 94. Isso tem uma correlação com a imagem da tomografia, com o comprometimento pulmonar, como a gente vai ver depois. E após o décimo dia, muitos pacientes podem entrar no estágio 3, que já é uma falência multisistêmica. Os pacientes no estágio 1, então, têm alterações nos exames de laboratório com tomografia e raio-x normal. Não que em todos os pacientes tenha que ser realizada a tomografia ou raio-x, sim nos pacientes que têm tose persistente ou dispineia, falta de água, significativa. Devemos lembrar que pacientes com tosse leve ou com dispineia leve, eles podem ter, sim, uma tomografia normal, ou seja, não ter comprometimento pulmonar, e isso cede principalmente a comprometimento para a via aérea superior e por isso a tosse e a dispineia. Já nos pacientes com comprometimento pulmonar, no estágio 2, no estágio 2, vemos pacientes com infiltrado o livro fósforo, geralmente, de 5% a 50%. Quando os pacientes começam a chegar a 40% a 50% de comprometimento pulmonar, obviamente, isso depende de cada paciente, de paciente para paciente, mas quando chega a próximo 50% do comprometimento pulmonar, o paciente começa a entrar em suficiência respiratória. Esses são os sintomas que estão descritos pelo Ministério da Saúde como sintomas de alerta de COVID nas diferentes fases. Isso aqui é uma estratificação de risco de trombose que se chama RITAC, que foi feita na Espanha, que coloca critérios dentro deles o dedímero, a ferritina, pacientes com dispineia rapidamente progressiva, hipoxemia refratária, fenômenos trombóticos ou choques. Os pacientes são colocados com critérios diagnósticos nesse sistema RITAC e indicado ou não a antipobulação nos pacientes. É importante destacar que o COVID-19 é o diagnóstico predominante clínico, a gente sempre fala isso, mas é importante colocar que o diagnóstico de gripe sempre foi diagnóstico clínico, nunca precisou de nenhum exame de imagem, nem exame de laboratório para diagnosticar gripe, nem isolar o agente teológico para começar o tratamento ou para fazer diagnóstico. Então, isso que a gente vê muitas vezes que os pacientes com COVID-19 fazem um de gripe, se espera o RT-PCR para fazer diagnóstico. Na realidade, se esse paciente no meio de uma pandemia, principalmente para a gente que não está com motocardins, que a gripe é de baixa frequência, de baixa incidência e temos esses critérios clínicos, não temos que duvidar que estamos no frente de um paciente com COVID-19 e devemos tomar as condutas em relação ao isolamento, em relação ao tratamento e o RT-PCR, se ele vier positivo, ok, 66% dos casos na primeira semana, mas em 34% dos casos na primeira semana, o RT-PCR está falso ou negativo. Então, esse paciente tem COVID-19 mas tem um exame negativo. E à medida que passa nos dias, na segunda semana, essa sensibilidade do RT-PCR cai para 55%, ou seja, erra em 45% dos pacientes. Então, o fundamental é priorizar o diagnóstico clínico desses pacientes e no diagnóstico clínico vão levar tudo, os sintomas, a epidemiologia, os contatos, todo o contexto dos pacientes. É importante colocar também sobre a sorologia. A sorologia na primeira semana tem uma baixa sensibilidade, dos pacientes. Ok? Tanto que há poucos meses a ANS colocou que para os planos de saúde só autorizaria realizar a sorologia após o oitavo dia de sintomas, de início de sintomas. Por quê? Porque justamente na primeira semana a sensibilidade da sorologia é muito baixa. Um terço dos pacientes têm sorologia positiva na primeira semana, dois terços têm sorologia negativa. À medida que passa o tempo, obviamente, a sorologia vai ganhando sensibilidade. Na segunda semana, 90%. Na terceira semana, quase todos os pacientes têm sorologia positiva. Na terceira semana, quase todos os pacientes têm sorologia positiva. Existem também exames de tipo inflamatório como o dedímero. Eu, particularmente, dos pacientes que eu tenho tratado não solicito o dedímero. O meu critério para fazer a anticoagulação é basear principalmente no comprometimento pulmonar. No comprometimento pulmonar existe já a inflamação desse paciente. Esse paciente já está inflamado. Então, já existe também um aumento do risco de trombose. Como os pacientes que eu trato principalmente são pacientes ambulatoriais, eu tenho feito a anticoagulação com anticoagulantes orais de puxamento. Então, nesses pacientes quando tem comprometimento pulmonar eu já inicio o tratamento então acaba não solicitando nesses pacientes o dedímero. A tomografia de tórax como eu já tinha falado nos casos de dispineia, tosse algum quadro arrastado que não melhora é importante realizar. Não tenho feito muita raizade de tórax. A raizade de tórax muitas vezes deixa uma dúvida. Obviamente que muitos locais têm disponibilidade de fazer uma tomografia mas eu penso que a tomografia assim seja o exame o exame mais importante para o diagnóstico de pneumonia procoviva. O paciente deve ser indicado nesses casos de experiência significativa, tosse persistente ou quadro pílico arrastado. Nessas últimas depois dessa variante nova variante que tivemos aqui no Brasil temos visto casos de comprometimento pulmonar mais precoce. Os pacientes têm evoluído sim de forma mais acelerada para a fase 2 então aí vem a importância também de fazer essa tomografia nesses pacientes. É fundamental o segmento que seja feito pela clínica e pela oximetria mínimo de 12 em 12 horas. Como eu falei no exame de laboratório e no frente a quadro clínico arrastado é uma resposta desfavorável. Eu não sou a favor de fazer exame de laboratório em 12 pacientes com COVID principalmente no estágio 1 e no estágio 2 em nutrimência respiratória também tenho feito nesses pacientes do estágio 2 tomografia e tratamento diretamente. Existem várias alterações muitas vezes específicas do ponto de vista laboratorial nos pacientes com COVID. O detrimero obviamente um marcador importante de mortalidade em pacientes com COVID-19 mas como eu falei não tenho solicitado o detrimero e tenho feito os pacientes que já iniciam quadro de pneumonia com problematório com COVID-19 já tenho iniciado anticoagulação moral sem levar em consideração o detrimero. Estratificação pela tomografia menos 25% leve 25 a 50% moderada se são os pacientes do estágio 2A e mais de 50% ou mais de 40% ou 50% de pacientes com COVID grave e já no estágio 2B com insuficiência respiratória. Aí temos exemplos de tomografia nos diferentes estágios fase 1, fase 2, fase 3 temos pacientes como eu falei com rápida evolução que 3 dias depois passam de 5% de irofosco a 50% 75% são casos não são todos os casos obviamente mas são casos que temos visto que tem uma evolução mais acelerada com insuficiência respiratória por isso que é importante que esse paciente seja monitorado com oximento de uso. em relação ao tratamento da COVID-19 eu dividi em 3 etapas a primeira redução da carga viral em todas as fases da doença a segunda prevenção ao tratamento de eventos trombólicos e a terceira o tratamento da tempestade inflamatória isso é recomendado no Ministério da Saúde adaptado ao protocolo que foi feito na Espanha os princípios do atendimento ambulatorial por que eu coloquei isso? porque todos os pacientes que eu tenho tratado eu tenho feito do ponto de vista ambulatorial na minha opinião tem uma grande vantagem do ponto de vista diminuição da reinoculação da recontaminação desse paciente poder fazer uma terapia precoce combinada terapia anticoagulante possível de ser feita administração de oxigênio caso necessário e seguimento por ter medicina os pacientes obviamente quando são tratados em casa eles têm benefícios também do ponto de vista da sua saúde mental reduzindo o que a gente vê frequentemente que são ansiedade depressão alteração da saúde mental alterações da saúde mental desses pacientes e as hospitalizações e mortes por COVID podem ser reduzidas com tratamento ambulatorial e o tratamento ambulatorial tem a vantagem de evitar a ocupação de leitos hospitalares o tratamento da fase 1 fundamentalmente tenho feito e os estudos têm mostrado isso ivermectina de oxigoroquina citromizina realizado principalmente nos primeiros três dias uma coisa importante é o benefício dos pacientes na primeira fase nos primeiros dias de início dos sintomas e é importante definir qual o início dos sintomas muitas vezes o início dos sintomas é só uma cefaleia que o paciente não presta atenção é uma despineia que acha que agora é condicionado é um espirro que acha que foi a poeira o paciente sempre tenta colocar uma outra situação e não a real situação do COVID e muitas vezes esse paciente tem contato tem pacientes que teve contato com o COVID mas tem uma ligação sobre o diagnóstico sobre o dióxido que colocam que nos primeiros três dias tem um resultado clínico significativamente menor com rápida redução da carga viral outros estudos com resultados redução de eventos clínicos adversos internação consultorios que reduz que reduz eventos cardíacos e não deve ser restringido não devemos ter medo de um medicamento que é feito há décadas sem nunca ter descrito efeitos secundários pode-se falar que os pacientes com COVID grave estágio 3 tem comprometimento cardíaco ou pericardite e neocardite e isso pode ser questionado ok mas os pacientes com COVID estágio 1 2A 2B não tem na grande maioria dos casos não tem comprometimento cardíaco não tem neocardite isso é dos pacientes estágio 3 então não devemos ter medo de fazer antifloroquina eu não tive dos mais de mil pacientes que eu tratei nunca tive um evento então se eu for me guiar por aquele estudo que foi despublicado na Europa que foi publicado depois despublicado eu teria tido centenas de pacientes que foram a óbito e não foi assim a hidroxicloroquina e a citromicina não levou a prolongamento de um trabalho que tem significativo nos pacientes temos um embasamento científico com 61 estudos associando hidroxicloroquina e cloroquina estudos de profilaxia estudos de tratamento precoce e estudos de tratamento tardio com redução dos eventos cardíacos associados ao uso desses medicamentos de forma precoce temos trabalhos mostrando redução da mortalidade com hidrobatina temos exemplos da Suíça no qual foram usados esses medicamentos teve a redução dos eventos cardíacos é importante diferenciar agora o que eu vou falar sobre a fase 2 do tratamento da COVID podemos usar os medicamentos na fase 1 precisamos utilizar corticoides como uma opção anti-inflamatória como tratamento anti-inflamatório principalmente a adecção de metazona ou o tipo de anisolona em pacientes internados os anticoagulantes podemos usar em alxaparina em dose de anticoagulação isso é importante em 1 miligrama aquilo é 12 em 12 horas quando o paciente tem pneumonia e muitas vezes eu vejo isso em pacientes internados se usa em alxaparina 40 miligramas eu já vi eventos tronoambólicos em pacientes com anticoagulantes 40 miligramas 40 miligramas é uma dose profilática de prevenção não de anticoagulação anticoagulação de miligramas de 12 em 12 horas paciente pesa 60 quilos 60 em 12 em 12 horas pesa 80 quilos 80 em 12 em 12 horas isso é anticoagulação ou anticoagulação com xarelto que pode ser utilizada 20 miligramas 15 miligramas ou tem situações que se usa 10 miligramas de xarelto por dia antibióticos podemos usar moxidina clobulanato ou levoflutacina ou moxiflutacina eu sou extremamente favorável hoje ao uso do moxiflutacina em pacientes com pneumonia por Covid-19 eu tenho visto que é um antibiótico que tem mais penetrância tem mais eficiência do ponto de vista do aumento da Covid por sua alta penetrância do ponto de vista pulmonar a dexametasona reduzir mortalidade no estilo recobre e em 30% redução de mortalidade em pacientes que receberam oxigênio mas é importante que a gente entenda que esses pacientes que receberam oxigênio a gente está começando a tratar de forma tardia esses pacientes com pneumonia então a dexametasona pode ser utilizada em pacientes com pneumonia estágio 2A sem insuficiência respiratória para evitar a evolução desses pacientes mas tem uma coisa importante que não devemos utilizar os primeiros sete dias de Covid corticoides corticoides pode melhorar os sintomas mas ele a gente vai queimar o medicamento em uma etapa que não tenha redução de mortalidade então corticoides deve ser reservado para o paciente com pneumonia e a dexametasona eu vejo muito que se utiliza prednisona nos pacientes com estágio 1 não devemos utilizar os corticoides tem efeito secundário sim não devemos ter medo deles mas devemos reservar para os pacientes que realmente precisam e o efeito prolongado dos pacientes pode trazer mais efeitos secundários a medimpernisolona também pode ser utilizada porque a dexametasona porque ela tem um efeito anti-inflamatório potente dos corticoides o anti-inflamatório mais potente o corticoide tem efeitos adversos elevação da glicemia elevação da pressão arterial leucocitose plaquetose o fogo facial traumatístico que melhora a nossa suspensão e eventualmente você pode fazer a antihistamínica então lembremos disso elevação da glicemia e elevação da pressão arterial e nossa parina deve ser utilizada reduz mortalidade nos pacientes que estão inflamados nos pacientes estágio 2 podemos utilizar nos pacientes com interbrados o xarelto fundamental tem estudo mostrando a equivalência da anticoagulação subcutânea versus anticoagulação oral e o custo é absolutamente diferente fazer o tratamento do panoxaparina do paciente em casa que ele teria que custar esse tratamento custa mais de 5 mil reais se a gente por 30 dias no panoxaparina a gente usa por 30 dias porque o alcoóxico e o trombose a gente se mantém por 30 dias e o xarelto custa no máximo 180 miliões reais um mês de tratamento temos recomendação A com nível de imidência 1B para corticoides recomendação A com nível de imidência 1A para anticoagulação recomendação B 2A2B para hidroxiferoquina e estromicina e recomendação C para hidromitina uma coisa importante que a nossa área é a cardiologia que é a meca da medicina baseada na imidência apenas 8,5% dos seus procedimentos de tratamento são baseados em imidência 1A 50% recomendações B e 41,5% recomendações tipo C tem outros medicamentos que utilizamos em todas as fases N-acidicisteína principalmente do ponto de vista sintomático ou bromedicina na minha experiência pessoal de março de 2020 a maio de 2021 tenho tratado 1.045 pacientes fazendo diagnóstico clínico com confirmação posterior com exames RT-PCA com serologia indicado tratamento precoce tomografia nos pacientes com tosse e espinéria tenho feito seguimento clínico por oximetria diária e telemedicina e os efeitos clínicos que tiveram 56 pacientes que precisavam então mais 3 horas é fundamental equipe multidisciplinar fisioterapeuta com pacientes de cúbito ventral fisioterapeuta respiratória pronto dilatadores inalatórios e essa fisioterapia domiciliar fundamental o acompanhamento multidisciplinar dos pacientes a equipe multidisciplinar no tratamento de covid é fundamental assim como várias outras áreas e o tratamento domiciliar traz ainda o apoio da família e que quando o paciente está internado isso aí fica realmente difícil temos alterações pós-covid a síndrome eruda pós-covid 19 temos comprometimento neurológico com o efeito pós-covid déficit cognitivo pós-infecção doenças reumatológicas que podem ser precipitadas pelo covid e doenças cardiovasculares pós-infecção nos pacientes com covid e em relação ao lockdown o doutor Maurício vai comentar mas existem estudos que mostram que o lockdown que é questionado o lockdown tem países nórdicos que controlam a pandemia sem fazer lockdown tem estudos nos Estados Unidos que mostram que a inexistência de benefícios do lockdown e prejuízos grandes sobre o emprego tivemos um aumento de desemprego de 45% aumento da fome quase 20 milhões de brasileiros durante a pandemia um impacto sobre a educação enorme nas crianças do ponto de vista da educação e do ponto de vista da merenda escolar e um impacto na saúde durante a pandemia o lockdown gerou um aumento de 800% na mortalidade cardíaca porque os pacientes ficaram em casa tiveram morte súbita o aumento da mortalidade por câncer e efeitos psicológicos negativos muito obrigado obrigado doutor Andres obrigado já passaria para doutor Daniel Janczuk sua palavra doutor Daniel tudo bem pessoal prazer meu nome é vamos lá vou botar a minha aqui perfeito meu nome é Daniel Janczuk sou cardiologista clínico geral e acabei sendo pego nessa pandemia de covid sei lá como existiu os tisiologistas hoje são mais pneus que tisiologistas acho que vão ter que a não ser que a gente controle essa desgraça toda e vai ter que existir os covidologistas daqui a pouco que vão ser médicos emergencistas em geral e também o pessoal que faz tratamento mais domiciliar eu acabo tratando mais os pacientes gente que já estão ao ponto de ir ao hospital ou já estão internados mas enfim como o tratamento a base daqui era tratamento precoce barra lockdown eu tentei fazer um pouquinho de explanação do meu raciocínio antes de eu começar eu queria dizer pra vocês muito mais fácil de entender por exemplo você tem uma hérnia de disco nem vou falar da minha área você tem uma lombalgia importante limitante você pode optar dependendo da situação se não for uma coisa indicação cirúrgica precisa você pode optar por uma mesa tipo SpineMed você pode optar por quiropraxia você pode optar por cirurgia você pode optar por uma fisioterapia intensiva enfim tem várias coisas entendeu então existem várias formas de tratar o mesmo problema e cada um tem uma linha de raciocínio e a gente não precisa brigar por isso então o Nemestre vai me falar não, não vamos brigar nós vamos cada um botar o seu ponto de cirurgia e é isso mesmo o André sabe que tipo assim muito paciente tá adepto essa teoria da terapia precoce não é a minha recomendo o André a gente não briga não tem problema vai lá faz com o André minha terapia é assim a dele é outra e fazemos assim não tem briga tá bom gente isso aqui não é pra brigar é só pra expor opinião tá eu não tenho conflito de interesse se eu me baseei mas no último guideline do NIH que é o órgão da Grã-Bretanha tá é um órgão público é legal isso porque não tem muito conflito de interesse com farmácia com as empresas farmacêuticas e vamos tocar o barco vamos lá o que ele deixa aqui bem claro que não tem ainda data de estudos duplo-cego-randomizados que especificam a terapia precoce né então assim existem alguns anticorpos que estão sendo estudados que o Banlanivimab e o Casirivimab com o deixa eu baixar aqui gente com o Indevimab né que estão em estudos nos Estados Unidos inclusive foram liberados no Brasil né e ele recomenda assim como o André já falou contra o uso de corticoide nessa primeira fase né eu até vou discutir um pouquinho o que eu uso no paciente moderado né uma coisa minha não dá pra mim ficar botando isso como algo crasso porque realmente eu não tenho trabalho pra me embasar mas realmente concordo com o Andrés que esperar a pneumonia evoluir pra oxigênio é demais tá bom nos pacientes internados sim corticoide se não der aí é erro médico porque o melhor trabalho que a gente tem é o recovery com dexametasona tem trabalhos brasileiros que eu vou citar aqui pra vocês ou outros corticosteroides podem ser usados apesar de ter menos evidência do que a dexametasona né os pacientes hospitalizados que requerem suplementação de oxigênio podem usar também o reindesivir que foi liberado agora recentemente no Brasil né que é um antiviral que foi criado por ébola mas já tem trabalhos menos do que corticoide mas existem alguns trabalhos positivos que melhoram pelo menos a parte clínica e pode ser dexametasona junto com ele né hoje em dia não se usa mais sem dexametasona usou oxigênio se você não usar pelo menos dexametasona você tá errado né e os pacientes que já estão requerendo autofluxo pacientes já pré-UTI ou na UTI que precisam de intubação também pode-se usar os dois esquemas né os pacientes e intubados mesmo aí é mais dexametasona em alguns casos você pode usar além da ventilação mecânica se não melhorar com a pronação essas coisas é queimam também que aí é muito menos usado que a gente tem menos acesso tem menos trabalhos ainda tá bom anticorpos monoclonais esses são os trabalhos o próprio Nemes já me pediu pra deixar pra vocês e eu vou culminar uma regra aqui pra vocês se eu negritar eles são positivos se eu botar em vermelho eles são negativos e se eu não botar nada eles são neutros tá então assim esses trabalhos todos que estão aqui tá não vou citar um por um viram ou o banlanivimab ou o casirivimab com o indivimab né diminuiu o cargo viral sim alguns deram menos visitas médicas não internados os pacientes né agora melhor a clínica não teve um consenso disso e um significativo né então na verdade o que o pessoal da Inglaterra propõe é mais estudos estudos com um N maior pra poder comprovar isso o rendesivir já tem alguns trabalhos positivos né esse que foi publicado no New England é o primeiro o rendesivir for the treatment for covid-19 um repórter final né que é do NIH mesmo né e o e o outro foi esse que se não me engano foi feito nos Estados Unidos tá esse sim teve melhora clínica diminuiu dias de internação tá entendeu não teve melhora de mortalidade então a partir daí o rendesivir entrou no no hall de procedimentos lá nos Estados Unidos pelo FDA depois foi entrou no CDC também e foi entrando também na Inglaterra tá então o rendesivir pode ser usado geralmente junto com corticoide pacientes internados já com pneumonia né com evoluindo para a necessidade de oxigênio para melhorar o quadro clínico tá não melhora a mortalidade mas diminui o tempo de internação quanto a corticoterapia a mais famosa todos os trabalhos foi o recovery tá e teve um trabalho brasileiro muito legal tá que foi feito é é em São Paulo foi na verdade no em vários centros de renome né no Brasil multicêntrico mesmo né que também levaram a gente a a usar o corticoide vou falar pra gente foi uma bela sorte porque no começo da terapia a gente discutia muito e eu preguei vários trabalhos com pneumonia virais e meta-análises que não conseguiam comprovar e graças a Deus a dexamentazona conseguiu dar esse efeito e a gente percebeu uma melhora né como o Andrés já falou lá nos dados dele eu não vou repetir tá bom então o melhor trabalho é com dexamentazona as melhores evidências com dexamentazona vários trabalhos com outros mitrocotisona com metilprontisolona os trabalhos do procego renovizado infelizmente não conseguiram se comprovar a dose mais alta que o Andrés definiu que é 250mg seguido de dias de 80mg é muito feita por uma colega lá no e o grupo dela lá na Espanha se difundiu pelo mundo com o tempo a gente começou a fazer várias UTIs a gente faz isso a maioria dos pessoais tem trabalhado muito com o pessoal aqui que é Frederico que é pneu os dois rapazes que são infectologistas até o Wallace a gente usa bastante quando o paciente evolui rapidamente passar-se com perfil inflamatório grave feitina subindo a gente vê que tem resultado mas é uma coisinha é uma coisa de como eu faço ainda não tenho trabalho embasando deveriam fazer um estudo randomizado tentando comparar dexametasona na dose habitual que é de 6mg pelo menos por dia até 10mg de 12 em 12 que foi o trabalho brasileiro e comparar com essa dose maior de metilprontisolona acredito que com N significativo deve dar resultado mas acreditar não é comprovar e aí a famosa cloroquina hidroxicloroquina é onde eu e o Andrés a gente discorda com astromicina in vitro pareceu muito legal em estudos observacionais de coorte sem duplo cego randomizado pareceram bem legais mas assim na maioria dos estudos duplo cego randomizado principalmente os pacientes internados não deu em nada positivo esse estudo que é o preliminar não foi publicado não é o melhor método porque eu preciso eu não sou cientista eu preciso que alguém com capacidade técnica maior que a minha do ponto de vista de estatística e do ponto de vista de analisar dados friamente coleta falhas translocação de pacientes de um lado para o outro intenção de tratar quem foi realmente tratado se foi análise subgrupo se foi análise pós-trabalho porque às vezes eles mudam a tipo assim o objetivo do trabalho a métrica para poder comprovar as coisas isso é tudo muito complicado a gente sabe disso então assim enfim desta forma eu acho mais fácil e mais correto por isso que eu sigo muitas sociedades então temos esses trabalhos negativos tanto para terapia precoce quanto para terapia com pneumonia ou só na fase viral após a confirmação da RT-PCR ou não então assim a maioria dos trabalhos que eu achei nesses guidelines que é onde eu me baseio mais não foram positivos o trabalho mais positivo foi da fundação forte nos Estados Unidos mas também foi retrospectivo e aí como não era duplo cego randomizado o paciente sabia que estava dando a gente não sabe se tem viés eu acho que é um trabalho bom para começar os duplo cego mas os duplo cego inclusive o recovery que é o melhor de todos era o negativo então por isso eu não acredito no método tá mas como eu disse quem quiser seguir não vejo nada de demérito nisso quanto à ivermectina a gente tem menos trabalhos ainda publicados duplo cego randomizados os melhores positivos mesmo duplo cego são não revisados não publicados então per review e per publicação então assim a gente tem esses trabalhos aqui positivos e aí várias coisas diminui o carviral se melhora a clínica outros diminui o tempo de recuperação morte progressão de doença estudos abertos alguns comparam com hidroxororocinia azotromicina enfim não foram revisados não foram publicados né todos esses aqui positivos realmente a maioria deles com Ns não significativo assim do ponto de vista de menos de 500 pacientes 200, 300 pacientes com doses bem diferentes né alguns com doses venosas alguns trabalhos lá do oriente médio né e tem trabalhos negativos como esse que saiu no chest né que foi o duplo cego e não acabou diminuindo a mortalidade mas é um N de 200 e pouco também não considero isso para quem defende né pela teoria de diminuir a replicação viral e a evolução da doença eu entendo o método mas assim a gente tem isso em medicina por exemplo se o denafila foi feito para ser um antipertensivo e acabou melhorando sua função erétil com êntero significativo a gente usa o polpione era um antidepressivo acabou melhorando a avidez pelo tabaco a gente usa estatina placa de gordura e assim vai entre várias coisas a aspirina era um anti-inflamatório analgésico e acabou sendo um anti-proquetário e comprovando cientificamente a gente foi agora é uma droga que não foi feito para isso e acabaram encontrando isso então se não tiver um duplo cego randomizado com N significativa a premissa não me atrai e olha que eu com o Andres a gente estava na batalha no começo para a gente impedir que a população em geral comprasse do ácido e tomasse igual balinha de tic tac tentamos fazer até uma ação judicial com a ajuda de um defensor público aqui embasado com o reumatologista junto com a gente com o pneumologista eu acho que eu fui o primeiro a dar para uma internada e assim com o tempo eu fui vendo e não deu segue ali é o que eu acho e assim que eu procedo seguindo os guidelines então o IVM eu acho que os estudos são pequenos os protocolos são diversos muitos não são duplo cego aguardam revisão aguardam publicação outros compararam com hidrocloroquina cloroquina acetormicina que para mim já caiu por terra associam terapias não estabelecidas assim por exemplo com zinco associado com vitamina C é tudo junto sabe uso de corticoide diverso nem sempre estava usando nem sempre claros quanto aos dados enfim eu acho que os estudos são preliminares dá para a gente ter uma esperança amanecer de um duplo cego randomizado muito cêntrico poder estatístico tipo recupro entendeu e doses definidas junta todo mundo que acredita na IVM define o protocolo e faz acredito que em menos seis meses temos entendeu enfim quanto a anticoagulação gente dedímero ambulatorial ninguém sabe eu estou com o Andress e é caro e dosar todo dia como é que a gente faz né então tratamento precoce para mim é vigiar pulmão vigiar pulmão é assim é fazer tomografia quando está tossindo demais está com muito cansaço não importa a saturação faça tomo até porque essa cepa nova é de pneumonia essa cepa nova ela não é de gripe tá muito se engana aquela evolução que o Andresson falou bonitinha não é mais assim eu pego paciente 5 diz que pneumonia de 25% com 7 está com 75% da UTI o IO o índice de oxigenação cai de mais de 300 para menos de 100 eu tive isso com pai de médio essa semana mesmo fazendo tocilizumab que eu vou falar depois então não dá para vacilar teve dúvida teve febrão faz uma toma e vai atrás a gente não sabe se tratar uma pneumonia de menos de 10% ajuda mas a gente sabe que evolui rápido demais então aí eu entendo desespero mas com gripe não agora anticoagulação profilática pós-aula calcular o risco o Andressa usou o RITAC agora tem um que é muito mais usado que é o Improved VTA que também ele analisa vários fatores de risco do paciente por si só ter e o dinheiro dele duas vezes normal já cai o Improved VTA para dois então isso aí é o que o Guideline preconiza se você tiver o Improved VTA com dois pontos e mais um Diminut VTA duas vezes normal ou quatro pontos Improved VTA eles acham que a anticoagulação profilática está indicada mas eu estou com o Andressa a gente anticoagula por muito menos tipo assim a gente faz um chá desvasque de dois é um cálculo de risco de troma emboliço para quem não conhece com dois pontos você tem 3% mais ou menos de chance de embolia ao ano a gente anticoagula o cara para sempre que raio que o parta de um paciente que não tem um Rasbid que é um risco de sangramento que pode ser calculado também alto de anticoagular o cara um mês que é mais ou menos isso que ele vai ter o risco de ter um um TEV uma troma embolia venosa enfim a gente anticoagula o Andressa anticoagula com a Rivoroxabana eu acredito que qualquer uma dela da Bigratana pode usar a Rivoroxabana é mais fácil que uma vez por dia tem também outros que a gente pode usar de uma vez no dia tipo Lichiana enfim eles preconizam anticoagulação profilática em todos os internados com pneumonia moderados a graves tem que ficar de olho no sangramento principalmente em pacientes entubados que é onde eles vão pior agora eu sigo os pacientes internados o ataque o Active4A o Remak que está para sair e eles botaram assim que não importa se o paciente já tem uma pneumonia mais que moderada com o uso de oxigênio eles fizeram anticoagulação para evitar a disfunção de múltiplos órgãos se ele já tiver pneumonia moderada já vale a pena dar no paciente não entubado anticoagulação plena não importa o dímero D que é mais ou menos a linha minha do André mas é um estudo não publicado e não revisado eles fizeram só um alerta porque eles estavam parando de aceitar paciente e introduzir principalmente na UTI porque na UTI eles anticoagulados desse jeito estavam dando errado então a gente tem que ter mais critério no paciente entubado porque ele sangra mais esse que é o problema bom coxicina também é outra terapia que o Andrés não falou mas que muitos pacientes têm usado o melhor trabalho é o cocorona ainda não foi publicado mas já foi revisado por alguns pares inclusive tivemos uma live na SOSESP foi SBC agora não lembro o problema é o seguinte eles tratam eram 4.488 pacientes após o RT-PCR positivo com 24 horas eles já entravam e aí o que acontece eles entravam e deixavam por um mês um mês eu achei um absurdo porque paciente que teve só síndrome gripal porque vai ficar um mês com P significativo para diminuir a internação o NNT é de 1 para 70 para cardiologia isso não presta a gente considera até 1 para 50 então não anima muito e é mais eficaz quanto mais grave porque você vai no diabético diminui de 4,7% para 5,8% que seria quem não tomou a internação é P significativo mas eu acho o resultado pífio e teve o greco 19 que foi um estudo aberto randomizado mas o cara sabia que estava dando eram 105 pacientes 54 tomaram consticina em baixa dose meio miligramas de 12 em 12 por alguns dias e depois foi visto se tinha melhora clínica ou piora com evolução potente pacientes estavam sem suporte ventilatório quando entraram 1,8% dos que tomaram evoluíram para suporte ventilatório e 14% não é um puto com um trabalho legal mas ele é pequeno vou te falar que é olho nu a gente começou a usar aqui eu, os pneus os infectos aqui eu acho que só o Rafael Nogueira está usando ainda nós outros três a gente não se animou muito não se usando também não tem idone médio também não e eu tenho estudos de Ribeirão mas aí eu acho meio paia porque na época estava tudo junto também aquilo que eu estou falando se estudar tudo junto não dá para a gente saber estava com hidroxororoquina estromicina que era bem na época do começo da pandemia com coxicina o N foi de 50 enfim eu acho que é mais estudo preliminar do que para DFI então eu não tenho usado mais coxicina mas eu usei bem por uns três ou quatro meses vitamina C, D e Zinco é outra coisa também que foi aventada teve um trabalho duplo de cego randomizado que saiu esse ano no JAMA foram 200 e poucos pacientes alta dose de vitamina C e Zinco não deu em nada vitamina D estudos estão em andamento e tem Zinco com hidroxororoquina estudos são não randomizados não revisados não publicados não pareados enfim entra no mesmo balaio como eu botei aqui não está em negrito não está em vermelho não é positivo nem negativo na verdade esse primeiro aqui é negativo para quem gosta ele foi inócuo não piorou também o paciente lupinavir e ritonavir também foi aventado não deu em nada num grupo grande do recovery para testar tem outros trabalhos lógico mas o recovery foi o maior tocilizumab saiu um trabalho muito grande do recovery com corticoide porque tinha muito trabalho com tocilizumab que era inócuo ou negativo mas não usava a dexametasona junto agora é obrigatório usar corticoide então usamos junto e o recovery deu muito certo nesse guideline que eu me baseei aí o último ele ainda não recomenda ele acha que ainda precisa de mais estudos mas eu acho que eles não analisaram quando saiu o guideline não tinha sido publicado o recovery porque ele não cita ele lá então assim o que eu tenho medo nessa P nova é que ela evolui muito rápido para a UTI para tudo e o tocilizumab para quem não sabe e eu aprendi porque eu fiz um caso agora e não deu certo ele zera o interleucido na 6 o PCR e pode também zerar a febre do paciente por uns 20 dias aí a gente perde um pouco de parâmetro tem que ficar muito do lado como eu sempre falo a diferença do extremo do corona é você ter um médico atuante do seu lado um médico que acompanhe que te veja dia a dia porque ver o filme é uma coisa ver a foto não é a mesma a gente decide pulsar corticóide por detalhes e o detalhe é o dia a dia do paciente a evolução dele é o feeling porque a gente não tem um trabalho com uma receita de bolo tão bem feita da dexametasona 6mg é fácil mas aumentar para 10 de 2 em 12 é de olho entendeu porque você perde o timing da infecção versus infecção bacteriana oportunista às vezes você analisar uma tomografia cheia de consolidação te faz você galgar o antibiótico você analisar o histórico da família dele também porque às vezes tem famílias sendo ceifadas e há uma tendência genética a gente sabe que tipo sanguíneo influencia para vocês terem uma noção o O positivo vai melhor que o A então assim eu faço assim SARS em franca evolução uso de oxigênio caindo IOP principalmente menor que 300 para menor que 200 em menos de um dia PCR elevado mais 75 em uso de dexametasona com procalcitonina baixa sem infecção bacteriana ou fúngica isso quer dizer isso né com culturas colhidas já urina 1 normal internecina 6 elevado esquece que é muito caro e não tem por aí isso aí é de livro TJGP até 5 vezes normal vale a pena tentar se você tiver acesso é difícil tá e tá caro sem IOT opinião pessoal eu acho que paciente intubado aí já você vai sambar na PAV e aí não é legal tá a Sociedade Brasileira de Infectologia em dezembro lançou um o manifesto dela e eu sigo essa que ela não recomenda esses tratamentos todos que eu falei porque estudos duplos cegos randomizados não mostraram benefício e alguns dias tem efeito colateral como não tem de comprovação eles seguiam o que ele sempre fez que era esperar a comprovação tá eu acho que a mortalidade em número do covid é absurda mas a mortalidade proporcional não é o problema é que a gente às vezes não tem como tratar o que aumentou a mortalidade agora que foi muito ridícula porque foi assim de março para agosto fomos 100 mil mortos de agosto para janeiro que é mais ou menos no mesmo tempo mais 100 mil 200 mil parecia estar numa toada com picos né e de janeiro para março foram mais 6 mil e de março para abril mais 100 mil quer dizer mais 100 mil né então mudou o vírus mudou é a P nova é a P da pneumonia então assim e aí a gente não tem porque você abrir uma UTI nova você é em tubo cara mas às vezes você não tem a mão de obra lá a gente teve quebra quebra de barreira do ponto de vista de espalhar grano negativo muita paga e muito paciente junto e muito colapso de saúde então a gente compromete o número não é a mesma coisa você internar numa UTI que já existe há 10 anos você internar numa UTI COVID não tem o mesmo know-how não adianta a gente faz o máximo possível que tem é medicina de guerra a gente é vietnã então e a SBI deixa claro que está ela está alinhada com as outras sociedades eu sigo ela eu não sou infecto eu sou vamos dizer assim emergencista sempre seguir elas não vou mudar minha linha de assassino tá agora quanto ao lockdown acho que o Andres não falou acho legal falar olha e eu vou roubar artilhar mesmo do Rafael Nogueira que eu acho que é um cara muito sensato olha teve um trabalho publicado na revista Science que analisou 41 países e suas diferentes ações não farmacológicas na primeira onda do COVID lockdown teve eficácia principalmente no primeiro mundo diminuiu 13% do total de infecções mas ainda diante da adoção de outras medidas que foram juntos com ele que era limitar as associações de 10 pessoas ou menos fecharam alguns negócios não essenciais fecharam a maioria dos negócios essenciais e fecharam escolas e universidades em alguns momentos não direto essa aventura a medida é útil ainda mais quando a gente chega em situação de colapso certo mas em países pobres ou em desenvolvimento com o nosso pode gerar fome e desemprego consequente comprometimento de saúde das pessoas fato que já foi observado pela organização de saúde então faremos ou não o doloroso lockdown ele fez esse texto entre janeiro e março quando a gente estava decidindo aqui em Pau lá no Instagram dele que é ótimo inclusive ele acha que a melhor saída é evitar revisando os protocolos de deslanciamento revisando a aglomeração ampliação da resistência hospitalar aceleração da vacinação que eu acho que é o melhor método de evitar além dos métodos de barreira que é máscara e não qualquer é em 95 principalmente se a gente for aglomerar ou pegar um avião ou você vai no hospital e como população tinha que nos continuar e melhorar como pessoa agora o doutor Daniel Jankizu que ele é mais pragmático brasileiro é mal adaptado em geral ao lockdown ele não aceita cultura economia e ajuda governamental são insuficientes no Brasil nós não somos a Nova Zelândia e nem vamos ser tão cedo isolamento vertical seria mais aceito principalmente quando a gente começa a aumentar para 70 80% da UTI escolas são essenciais então vacine os professores e libere porque as crianças assim invariavelmente não morrem disso é cair um raio na cabeça delas não dá para ter medo disso eu tenho muito mais medo de um vírus sensicial respiratório numa bronquiolite do que numa covid numa criança eu tenho medo da covid passar para os outros por isso vacina os professores e aí façam ensino híbrido e cada família que se responsabilize pela decisão que tiver que tomar com o laço de saúde aí o melhor lockdown do que observar alguém morrer por falta de recursos e eu já vi vários obrigado gente acho que é isso que eu queria falar obrigado doutor Daniel passaria agora passaria agora a palavra do doutor Zé Geraldo doutor Zé Geraldo qual a palavra? boa noite a todos muito obrigado pelo convite honroso convite é um tema muito importante que realmente tem mobilizado todo mundo e nós sabemos que nós estamos numa situação como essa não é por acaso a situação está acontecendo devido a vários determinantes que ao longo da exposição eu vou tentar de algum modo nomear brevemente o primeiro ponto que eu preciso declarar é que eu não tenho conflito de interesse e que em ciência você não pode ser contra ou a favor não existe essa discussão não existe votação em ciência ah quem é que concorda com hidroxicloroquina ou quem que concorda com tal outra coisa vamos votar aqui né isso não faz sentido a gente tem que trabalhar com evidência científica e quantas e quantas vezes posições minoritárias foram as verdadeiras então a gente tem exemplo disso quantos cientistas foram queimados em fogueira né quantas vezes algumas soluções mágicas né foram aceitas e depois se descobriu que aquilo lá não funcionava e eu acho que nós estamos vivendo isso no Brasil claramente há algum tempo infelizmente inclusive defendido aqui hoje quando eu falo em ciência eu tenho que pensar fundamentalmente em metodologia tem que ter um método então se eu falo em evidência científica se eu falo em saúde baseada em evidência eu não estou falando da minha experiência eu estou falando de pesquisa científica séria e se a pesquisa científica é séria ela tem metodologia isso foi expresso com clareza no projeto e se é um trabalho que realmente é bom se ele é sério ele vai ser reproduzido e vai ser reproduzido com resultados semelhantes essa é a essência da ciência nós conseguimos resultados semelhantes com métodos semelhantes e então nós podemos concluir que aquilo provavelmente é verdadeiro então quando eu falo em metodologia eu falo por exemplo de disciplinas como a estatística e a epidemiologia que precisam ser realmente mais estudadas para que nós não tenhamos a defesa de itens que de repente não fazem de fato nenhum sentido até hoje não sendo defendidas então se nós estamos utilizando uma referência um artigo científico a primeira coisa que tem que ser avaliada é se a metodologia daquele artigo materiais e métodos é adequada quantos estudos são apresentados e foram apresentados aqui inclusive hoje que por exemplo não tem um desfecho duro o que é um desfecho duro tem que ser medicação que funciona para reduzir o óbito ah porque melhora sintoma talvez quem sabe ah porque talvez reduza tempo de internação ou dias de UTI tudo isso é extremamente controverso em termos de mensuração agora reduz mortalidade essa é a questão principal quando se fala em pesquisa quer dizer qual que é o desfecho que está sendo medido e como é que ele está sendo medido então várias pesquisas que foram publicadas são na verdade estudos muito ruins de muito baixa qualidade quando esse desfecho se intermediar ah baixou a carga viral ah tá bom baixou a carga viral mas reduziu a mortalidade ah mas baixou a carga viral é brincadeira quer dizer o paciente tem menos febre mas ele pode morrer do mesmo jeito então quando e quem nos assiste aqui ou é colega ou é leigo que está interessado no assunto então o convite que eu faço é que vá de fato a literatura e vá buscar a qualidade do artigo que você está avaliando e não vá buscar viés de confirmação quer dizer eu acredito em algo então eu estou procurando um artigo e já leio aquele artigo com bons olhos porque é aquilo que eu gosto é aquilo que eu acredito não dá para fazer medicina desse jeito então tem artigos publicados que são de junho de setembro e que foram apresentados aqui hoje então nós estamos na verdade discutindo a evidência melhor a evidência mais recente e não há nada hoje mais que possa sustentar determinados tipos de medicamento como tratamento precoce eu entendo a angústia dos pacientes e é compreensível que também os médicos estejam nesse tipo de situação está todo mundo preocupado todo mundo tem um parente um amigo próximo que já faleceu de covid vários muitas vezes eu estava fazendo as contas outro dia parei de contar já bateu 40 número de pessoas que eu conheço que faleceram de covid é muita gente então é um negócio muito sério que a gente está vivendo essa angústia porém o que eu falo é o seguinte isso não nos autoriza a tratar para ver no que vai dar tratar dizendo que mal não faz isso é negar a ciência e isso não pode acontecer o médico foi dito muito bem anteriormente pelo Daniel o médico não é um cientista é preciso ter uma visão científica plena pura para realmente verificar se aquela evidência é consolidada ou não então por exemplo quantas vezes nós tivemos estudos com problemas de cegamento nós tivemos estudos com quantidade de pacientes muito pequeno nós tivemos estudos por exemplo com um desenho absolutamente equivocado nós tivemos estudos sem que houvesse grupo controle ou com grupo controle que na verdade não funcionou bem então a qualidade de estudo que está sendo avaliado pelo colega é fundamental para que ele possa acreditar naquilo ah mas foi publicado no Lancet por exemplo tem muito lixo em tudo quanto é atividade humana e a gente sabe também que tem artigos ruins mesmo nas primeiras revistas que até alguns deles são retirados mas muitos ficam a história vai mostrar quanta coisa se a gente for verificar lá atrás 100 anos atrás vamos pegar uma New England de muito tempo atrás e vamos começar a ler a gente vai chorar com o que a gente está vendo eu tenho certeza que daqui a 50 anos muita gente de nossos bisnetos vão se perguntar como é que no Brasil se chegou ao ponto de termos tantas mortes por dia e acreditarmos em tanta coisa a história vai contar não é A, B ou C que vão afirmar isso vai ser um processo histórico e nesse tipo de situação nós precisamos entender alguns outros itens por exemplo o erro do argumento de autoridade como eu falava na minha experiência na revista tal saiu tal coisa essa revista é muito boa então só porque saiu na revista você acredita? não você precisa ir lá em materiais e métodos e realmente verificar se aquilo faz sentido ou não quantas pessoas por exemplo estão pregando contra o lockdown e na verdade não tem uma fundamentação científica porque na verdade tem um viés econômico na avaliação ah porque não pode parar e aí a partir daí se encontra uma série de justificativas então é muito importante a gente avaliar se o estudo que nós estamos lendo ele torturou ou não torturou os dados porque do jeito que nós estamos trabalhando nesse tipo de patologia no Brasil as pessoas estão às vezes com posições pré-definidas e não estão olhando para a qualidade dos estudos então por exemplo uma situação que está acontecendo agora o Brasil não tem vacina suficiente então nós estamos postergando a segunda dose muitas vezes mas com que fundamentação científica ah mas tem um trabalho aqui outro lá que diz tá mas e a responsabilidade em relação a isso a perda de eficiência a gente está a perder o tratamento inteiro então tem algumas coisas que acontecem que acabam sendo muito graves então quando eu estou trabalhando com referências ruins quando eu estou trabalhando naquela vamos fazer porque para ver o que acontece o paciente no fim das contas é cobaia e não é de uma pesquisa científica então é algo que é muito grave e tem algumas questões que precisam ser colocadas é sobre a mortalidade e a letalidade da covid o Daniel tocou nesse assunto eu vou voltar a ele rapidamente há muitas mortes mas felizmente a letalidade quer dizer a quantidade percentual de pacientes que morrem tendo a doença é baixa se há uma notícia boa nesse caso é que a letalidade da covid é baixa pensando em um país como a Alemanha por exemplo é provável que lá a letalidade é um país que tem o dobro de idosos do Brasil quer dizer quando a gente olha qual que é a sorte do Brasil nesse momento é que é uma doença que mata principalmente quer dizer causa morte tem letalidade maior em quem tem mais do que 60 70 anos principalmente 80 anos e por exemplo em Araguaína para dizer a cidade que eu estou menos de 10% da população tem mais de 60 anos de idade então isso é um fator de proteção na hora que esse grupo por exemplo está vacinado você tem uma queda importante de mortalidade mas se eu comparar Brasil e Alemanha por exemplo só olhando para a história etária eu vou verificar que o Brasil se tivesse a história etária da Alemanha teria muito mais mortes do que a gente está tendo a gente teria batido já na casa de 5 mil para 6 mil mortes no Brasil é um número absolutamente assustador e a gente se assustou quando tinha uma se assustou quando tinha 100 se assustou quando tinha mil duas mil e o brasileiro de algum modo naturaliza quando tem 3 mil eu fico me perguntando se a mortalidade está aumentada tem a ver de fato com o novo vírus eu não acho que o vírus seja mais letal ele pode ser mais transmissível isso sim e com mais transmissão a gente tem mais casos com mais casos tem mais mortes mas não é que proporcionalmente a letalidade está aumentando é porque nós temos muito mais casos e muito mais mortes então toda a política de saúde de países que levaram de fato a pandemia a sério que não é o caso do Brasil se concentrar em reduzir o número de casos novos e é isso que deveria ser realmente a questão quando se fala por exemplo em vacina e a gente mede na vacina a eficácia a gente está discutindo redução de morte a vacina não necessariamente ela foi montada e não tem como objetivo central reduzir a transmissão ela vai acabar reduzindo a transmissão mas o objetivo central da vacinação é reduzir a mortalidade então essas considerações são algumas considerações importantes porque nós precisamos realmente pensar muito seriamente sobre a experiência de outros países eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês vou mostrar aqui alguns dados então eu coloco aqui por que a saúde baseada em evidência é essencial porque se a gente praticar medicina só baseada em experiência ou lendo artigos de baixa qualidade isso na verdade não é boa a medicina quando a gente avalia o número de casos novos no mundo a gente verifica que esse número subiu muito ele atingiu um pico no início do ano voltou a cair e agora está novamente muito alto a gente fala de uma doença aqui que nesse número está em torno de 750 mil casos novos por dia é muita coisa muita coisa mesmo agora não está acontecendo de modo sincronizado em alguns países que hora tem mais outros tem menos por isso que a curva também oscila na questão dos óbitos a gente permanece em uma casa muito importante acima de 10 mil mortes por dia no mundo inteiro e aqui tem outro ponto que mostra o fracasso do Brasil como país em combate à covid nós estamos tendo por dia e alguns dias um nível de mortalidade que é absurdo que nós estamos falando aí que o Brasil tem determinados dias cerca de 25% dos óbitos do mundo tem dias no Brasil que de cada dois óbitos um é por covid então com tanta gente no Brasil fazendo tratamento precoce se funcionasse a gente não teria isso tudo fora as evidências científicas que já existem então os números são muito assustadores e eu fiz aqui uma apresentação muito mais focada em olhar as diferenças do Brasil com outros países e começar então a entender o que aconteceu por exemplo essa curva mostra os casos novos em termos de morte desculpe a mortalidade então o Brasil está lá em cima o Brasil teve uma curva subiu depois teve uma amenizada que poderia ser o que a gente chama de uma segunda onda uma rápida aceleração em que a gente teve um número muito alto de casos vejam por exemplo países como a Alemanha que tiveram um pequeno aumento no início depois tiveram um aumento maior e recuaram o Reino Unido teve um pico depois teve outro pico e recuou se a gente for aprofundar na discussão a gente vai entender que alguma dessas explicações tem a ver com o lockdown não adianta dizer que o Brasil tem lockdown o Brasil fez lockdown nós nunca levamos a sério a questão do distanciamento social a começar pela presidência da república você tem um presidente que por nada resolve comer coxinha num bar aglomerando que exemplo que é isso isso é muito sério então as pessoas o brasileiro de modo geral e nisso aí eu concordo em boa parte com o Daniel tem uma cultura de mais contato agora é preciso reconhecer que não dá para usar o Brasil como referência dizendo que o lockdown no Brasil não funciona porque nós não fizemos lockdown nunca nós fizemos algumas medidas mais restritivas mas realmente parar o país por três semanas para reduzir casos nós não fizemos isso e não adianta a gente se enganar achando que fazer isso resolve o que nós precisamos na verdade é uma série de medidas conjuntas principalmente nós estamos muito mal até hoje no que se refere a testagem rastreamento então se a gente não consegue testar se a gente não consegue rastrear se a gente não consegue isolar sequer os suspeitos ou contactantes a gente começa tudo errado então todo o processo quando se fala em lockdown a gente tem que estar evidenciando isso de uma maneira contextualizada no conjunto e aqui a gente vê por exemplo a questão dos Estados Unidos em que eles tiveram uma ascensão extremamente rápida que foi a primeira onda e de fato uma segunda onda extremamente importante do final do ano para final de fevereiro e uma queda extremamente importante e aqui a gente já pode falar de efeitos vacinais e efeitos comportamentais agora note o seguinte quando eu passo para o mesmo gráfico mas coloco por milhão de habitantes que é a mortalidade de fato como taxa e não apenas como número bruto a gente começa a ver coisas muito curiosas o Brasil permanece com um traçado mais ou menos parecido olhando mas repare o Reino Unido teve uma primeira onda tão mortal quanto o momento brasileiro e teve uma segunda onda muito pior do que o atual momento brasileiro agora eles lá fizeram de fato o lockdown extremamente rígido e caiu quando a gente compara agora com outros países vamos avaliar por exemplo a Coreia do Sul por milhão de habitantes poxa a Coreia do Sul teve um pico absurdo mas vamos olhar a taxa é 0,4 Singapura Vietnã e Nova Zelândia praticamente zero não tem morte e são regimes políticos completamente diferentes mas são países que embora diferentes politicamente levaram a sério a questão de combate à pandemia agora olhem só no Brasil a gente está hoje em 12 nos melhores momentos digamos assim a gente estava lá para novembro mais ou menos perto de 2 quando a gente vai olhar para Singapura por exemplo não dá para comparar porque é zero vamos olhar para a Coreia do Sul a Coreia do Sul no pior momento foi 0,4 eles estão agora com menos de 0,1 quer dizer nós estamos no Brasil com níveis estratosféricos de mortalidade não está acontecendo por acaso então de novo olhando o Brasil por milhão de habitantes e agora olhando de fato esses outros países então quando a gente compara esses países a curva da Coreia é alta tudo bem beleza vamos colocar o Brasil junto a Coreia não tem nada alto a gente está vergonhosamente no nível muito mais alto do que a Coreia se nós temos hoje condições políticas e culturais principalmente políticas de fazer um lockdown isso é uma pergunta que a resposta talvez seja não porque não há de início liderança interessada em fazer isso mas que o lockdown para o Brasil seria uma solução absolutamente fundamental sim agora não adianta fazer só numa cidade e não fazer na outra embora a Palmas tenha tido uma experiência muito boa em relação a isso embora as cidades vizinhas não tenham feito mas repara que o compromisso de um lockdown tem que ser um compromisso nacional quando nós olhamos aqui por exemplo alguns países por exemplo a Suécia a Suécia com um desempenho claramente muito pior do que outros países como a Noruega e a Finlândia que ficaram muito abaixo o tempo todo olha a Suécia foi muito mal por quê? porque no início liberou geral e continua liberando geral quando a gente coloca o Brasil nesse jogo a gente consegue perceber que o Brasil está pior do que a Suécia nos piores momentos mas quando a gente compara o Brasil por exemplo com a Noruega ou com a Finlândia a Dinamarca descola um pouco do comportamento a gente está de novo com níveis estratosféricos olhando agora para alguns países selecionados da América Latina olha o Brasil o Uruguai o Uruguai veio como exemplo louvado como exemplo de combate até durante muito tempo mas só quando liberou perdeu o controle então a gente tem que fazer uma liberação que não pode ser total tem que ser uma liberação que seja regulada se a gente olhar por exemplo para a curva da Argentina que também no início foi muito elogiado quando liberou teve um pico absurdo olhando para o Chile picos também muito altos mas as curvas mais interessantes aqui são da Argentina e a curva do Uruguai que mostra o quê? que de fato a restrição é uma restrição que tem que ser mantida agora tem que ser uma restrição para se manter ao longo do tempo inteligente e em certos momentos você precisa por exemplo a Argentina que quando estava nesse momento mais alto deveria ter feito uma restrição de mobilidade cai aí tem um novo período uma nova restrição de mobilidade provavelmente é necessária como está sendo feito na Europa que aliás não é nenhum exemplo de combate a Covid quando a gente olha por exemplo México, Estados Unidos e Canadá a gente vê que o Canadá dos três é o que tem um desempenho menos ruim com picos menores e México, Estados Unidos muito parecidos quando a gente coloca o Brasil nessa conta a gente vê que nós conseguimos estar pior do que qualquer outro país da América do Norte em qualquer momento da evolução da patologia então a gente se compara por exemplo principalmente com o Canadá é complicado agora por que nós conseguimos ser piores até do que o México nesse momento? é porque de fato a partir de um certo ponto o Brasil não levou nada a sério reparar o que tinha aqui nesse momento de positivo o que aconteceu depois disso a gente teve um processo eleitoral a gente teve Natal a gente teve Ano Novo a gente teve uma série de fim de semana que o pessoal resolveu se encontrar então a Covid não vai de uma casa para outra porque o vírus tem perninha porque na verdade nós estamos levando quando eu comparo agora o Brasil, Estados Unidos e alguns países asiáticos ou até africanos como a Nigéria o que a gente vê é que a Índia está com a curva subindo mas é completamente descolada do padrão brasileiro então o nosso padrão é um padrão muito ruim desde o início quando eu comparo por exemplo o Brasil com os países dos BRICS a China está lá embaixo mas a China é um exemplo de combate quer dizer realmente fez o isolamento como deveria ser feito a Índia agora está em uma situação de descontrole muito perigosa muito perigosa mesmo a África do Sul teve um padrão muito ruim e a Rússia está indo razoavelmente mas de novo o Brasil o tempo todo praticamente na liderança desse processo a liderança que nos envergonha quando a gente olha a situação porque a nossa apresentação era para o dia 26 originalmente então foi dia 25 vejam os países do mundo que estão com pior situação são alguns países da América Latina e alguns países do leste europeu principalmente a gente vê principalmente a parte da Oceania muito bem alguns países da Europa já melhor melhor a África por sorte em boa parte bem a China e os países também do sudeste asiático bem de um modo geral Estados Unidos melhorando já claramente e aqui eu acho muito importante quem tiver interesse não vou ficar aqui passando bibliografia todo mundo tem condição suficiente para procurar a própria bibliografia essa aqui é uma nota muito importante conjunta da MB e da Sociedade Brasileira de Infectologia a gente foi uma das que assinou a nota então fica muito claro as melhores evidências científicas demonstram que nenhuma medicação tem eficácia na prevenção do tratamento precoce para a Covid até o presente momento então está sendo feito tratamento sem evidência científica e mais para frente reafirmamos que infelizmente ninguém está comemorando que está dando errado isso essa palavra daqui é muito importante temos que reconhecer um fato científico medicações tais como e aí a gente vai ter que colocar vitamina D zinco vitamina C e outras coisas que estão sendo acrescentadas não possui eficácia comprovada de benefício para o tratamento ou prevenção e aí olha só na fase inicial avançada essa importância de forma deve ser banida então eu acho que a discussão que a gente precisa ter aqui hoje é porque que nós ainda estamos insistindo em usar certos medicamentos com evidência é clara de que não funcionam ou que não tem fundamentação nós não podemos confundir teste medicamentoso tem que ser feita em regime de estudo clínico randomizado com uso em população geral para ver o que acontece isso é algo que sinceramente do ponto de vista científico não faz nenhum sentido e que eu considero do ponto de vista ético um imenso problema então eu já conversei sobre isso com pessoas ligadas a conselhos e tudo da necessidade e aí especificamente do conselho federal de medicina revogar a autorização que deu porque no fundo existe um mito que é o mito da autonomia do médico quer dizer muito mais sério é o kit covid na ideia de que tem hospital e plano de saúde pressionando o médico a prescrever o kit covid que nem deveria existir cientificamente agora o médico não tem autonomia para prescrever o que ele bem entender porque tem um artigo científico que validou alguma coisa mal feito por sinal muitas vezes o paciente não pode ser visto como pobaia e eu diria um ponto para encerrar que é uma fala de 1950 década de 50 aproximadamente de um diretor de faculdade de medicina que aqui por acaso é rápido mas eu não estou usando o argumento de autoridade mas é fundamentalmente para mostrar que nós temos há 70 anos aproximadamente uma fala de que em 5 anos isso é 1950 quer dizer mostra a vanguarda de quem falava isso tudo que a gente conhece em medicina metade vai ser considerado equivocado isso em 5 anos ele falava o problema é que hoje nós não sabemos qual metade vai ser considerada verdadeira e qual metade vai ser considerada equivocada então a ciência está ligada a mudanças mas ela deve ser feita com responsabilidade e nós precisamos fazer a aplicação científica com ainda mais responsabilidade então eu entendo que nós precisamos realmente avaliar essa questão do tratamento precoce com mais cautela e precisamos revogar qualquer tipo de sinalização que o médico pode prescrever o que bem entender porque daqui a pouco vai ter gente prescrevendo de pirona para curar câncer nós tivemos um caso parecido no Brasil algum tempo atrás e qualquer artigo científico agora vai valer para justificar qualquer tipo de conduta esse é um precedente muito perigoso e pode causar muito dano quanto ao lockdown é o que eu falei indicação epidemiológica tem a questão é se nós vamos ter condição política de fazer isso amanhã muito obrigado pela atenção depois se for o caso a gente volta com o debate de perguntas obrigado a todos a geral pela realmente pelas ponderações pelas análises dos gráficos é muito importante para nós que estamos seguindo e os colegas que estamos ouvindo no youtube agora eu vou finalizar doutor Maurício com a palavra então consegue me ouvir doutor Neemers sim está ótimo Maurício agora agora eu estou consegue me ouvir sim tranquilo eu estou com uma centena de problemas técnicos aqui então assim a minha apresentação eu não vou conseguir passar porém como eu fiquei por último eu acho que talvez a gente não tenha muitas perdas é eu queria fazer primeiro algumas ponderações né algumas considerações eu ouvi muito falar em medicina baseada em evidência e sempre isso ser remetido ao padrão ouro né de trabalhos científicos ensaios clínicos né randomizado do PUSSER controlado por placebo se a gente for tomar como premissa que só é válido como evidência científica os trabalhos científicos que são padrão ouro a gente joga 90% do que a gente faz na medicina hoje no lixo pega e joga no lixo porque só 10% tem o selo 1A né que seria esse nível de evidência clínica científica então assim isso em todas as áreas eu estou fazendo um apanhado geral de toda medicina em todas as áreas só 10% tem o selo padrão ouro nível de evidência 1A que é o que foi citado aqui como o único válido né e o único que deve ser seguido concordo muito com as palavras do doutor Daniel né a gente tem que parar de marcar a posição e começar a buscar solução já passou da hora de discussões de doutor José Geral também falou muito bem né de torcida né parece que é uma torcida por algum remédio ou outro eu acho que infelizmente né desde o ano passado quando começou na China e em 11 de março quando a Organização Mundial de Saúde decretou o estado de pandemia nós infelizmente fomos apresentados a um capítulo do livro de medicina que só tinha o título covid-19 e todas as outras folhas vieram em branco né nesse período a gente felizmente aprendemos muito né é infelizmente muitas pessoas morreram né e continuam morrendo né mas esse livro já não está tão em branco assim não né é existe pessoas sérias existem pessoas sérias estudando todo tipo de terapêutica ao redor do mundo e um fenômeno que a gente observa que eu acho que é único na história da medicina é de você diante de uma doença infecciosa potencialmente grave você optar simplesmente por não fazer nada e aí é importante conceituar uma coisa medicina baseada em evidência não é evidência um a só medicina baseada em evidência é baseada na melhor evidência que você tem no momento se fosse assim como eu falei a gente jogaria 90% da nossa terapêutica no lixo então assim é existe sim muitos trabalhos científicos mostrando a eficácia do tratamento precoce as drogas mais indicadas para cada fase da doença e nisso é importante a gente entender a fisiopatologia da doença que foi parcialmente foi até de forma bastante elucidativa explicada por doutor Andres e enfim a análise dos gráficos a gente estava a minha minha parte era falar do lockdown a análise dos gráficos do Brasil que o doutor José Geraldo mostrou para mim refletem muito esse aumento do número de casos o aumento do número de mortes refletem muito o fato da gente estar sendo acometido por uma variante por uma nova cepa nós somos um dos países que infelizmente estamos vivendo na verdade não uma continuidade da pandemia nós estamos vivendo uma epidemia sobreposta à pandemia acho que essa é a leitura que nós temos que fazer bem então vamos focar no lockdown o lockdown é uma experiência que simplesmente nunca foi executada nesse grau de profundidade e extensão na história da humanidade nessa história de tranca tudo fecha tudo e com isso nós vamos frear a evolução de uma doença principalmente uma doença viral é algo que não tem embasamento científico até o início da covid de nenhum dos dois lados não havia nenhum precedente para isso a história do lockdown ela começou em 2005 durante o governo Bush quando dois médicos que faziam parte do grupo executivo do ministério da saúde da instituição que é como se fosse o ministério da saúde dos Estados Unidos deram para eles a missão de que descobrissem uma forma caso os Estados Unidos fossem acometidos por uma epidemia como tinha ocorrido na China em 2003 da gripe aviária que pudesse haver uma forma eficaz de se implementar o isolamento das pessoas doentes e evitar que isso se tornasse uma epidemia também dentro do território americano bem depois de muitas pesquisas o que que se achou se achou um trabalho de ensino médico em que uma garota chamada Laura que era filha de um dos pesquisadores ela jogou no computador um modelo matemático e que se referia ao número de contatos que uma criança tem por dia em média né na cidade americana em que ela morava e o número que deu foi 140 esse modelo matemático foi extrapolado para uma cidade hipotética de 10 mil habitantes e nesse modelo hipotético sendo que cada criança tinha um contato com 140 pessoas por dia em média né colegas de escola professores familiares as crianças tem muito contato umas com as outras principalmente porque estudam né em média né na epidemia nos moldes que ocorreu na China em 2003 agrocaviária existiriam 5 mil mortos e se a escola as escolas dessa cidade fossem fechadas a média de mortos seria de 500 mortos então nesse sentido é foi levado esse projeto né de trancamento total para para as autoridades competentes e a época né 2006 na verdade não foi 2005 ele não foi aceito ele foi colocado de lado exatamente pela pela impossibilidade dele ser reproduzido no mundo real né se a gente pensar que com 70% nenhum país do mundo chegou a isso 70% de trancamento seria o que no modelo matemático inicial né se a gente pensar no 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 que não pode ser fechado né que enfim essa essa ideia de serviço essencial ela é muito relativa né depende de quem depende daquele serviço essencial para sobreviver então assim é uma medida e e em saúde pública é o remédio ele não pode ser pior do que a doença isso é uma coisa que não faria sentido né nos venderam no começo da pandemia o lockdown como a solução para achatar a curva e para que o sistema de saúde pudesse ser preparado né e isso vem se arrastando há 14 meses né se não me engano foi o senhor que mesmo nos deu o número de meses que estamos nesse vai e vem de lockdown né então assim é um modelo teórico né nunca havia sido utilizado na prática a quarentena sim ela é bem ela é bem conhecida na história da humanidade ela foi utilizada na época da peste negra durante as pandemias de influenza né no início no meio do século 20 ela foi utilizada mas o lockdown nos moldes que nós vimos em algumas cidades do mundo né e sem a observância desse número mágico de um grau de isolamento das pessoas acima de 70% do que não é factível na realidade né do mundo vamos voltar ao mundo né vamos sair da da teoria dos modelos matemáticos da medicina perfeita que só o trabalho científico com selo má vale pois então existem dois trabalhos na verdade quatro trabalhos na minha apresentação eu tinha separado três um dois são da universidade de stanford né um feito no segundo semestre do ano passado e um feito no final do ano e que foi publicado no início desse ano né no qual ele compara diversos países da Europa né coloca em dois grupos os que fizeram lockdown severo os que não fizeram lockdown ou fizeram lockdown que eles dizem horizontal né separa os doentes e os que são suscetíveis né os mais suscetíveis a infecções graves os grupos de risco e o resto continua aberto obviamente o distanciamento social ele é uma medida bastante eficaz e no segundo trabalho de stanford ele fica bem claro né deixa bem claro que uma das medidas mais eficazes é o distanciamento social mas nos dois trabalhos não houve nenhuma é é diferença científica de estatística né em relação ao número de casos novos por dia e o grau de fechamento né o grau de lockdown tanto no primeiro e confirmado no segundo trabalho científico eles tiveram esse achado né e tem um trabalho brasileiro na verdade dois né eles foram feitos um mais curtinho logo no início da pandemia meio do ano passado e um outro mais completo que é de dois brasileiros né um pai e um filho da universidade federal de pernambuco doutor é campelo bruno campelo e fernando campelo e que eles utilizaram uma metodologia bastante interessante né e chegaram em em resultados que falam muito também a respeito da do comportamento do coronavírus né da forma de transmissão principal do coronavírus que é bem diferente do influenza né mais tarde eu vou dar uma pincelada sobre isso ele não é transmitido majoritariamente como influenza é transmitido e o que que ele fez existem programas de internet o google faz isso né de geolocalização como é que funciona e um outro que ele utilizou que é o inloco né ele localiza sinais de telefones de smartphones né isso por todo o Brasil onde a cobertura de celular ele consegue fazer isso e por geolocalização você sabe o grau de deslocamento você não sabe quem é a pessoa obviamente mas você tem o número né de smartphones que estão se deslocando numa determinada região e pelo tempo que cada smartphone fica em um determinado lugar o lugar que ele fica a maior parte do tempo entende-se que é a casa né então com isso ele conseguiu fazer uma comparação muito interessante entre os locais onde tinha menos deslocamento dos smartphones ou seja provavelmente as pessoas estavam mais em casa né ou seja respeitando mais as medidas de isolamento social e ele comparou com os dados de mortalidade do coronavírus agora muito importante isso do ponto de vista de biostatística estatística análise estatística ele comparou com os dados de mortalidade da data do óbito não com da data da da do registro do óbito né e com isso ele chegou a uma conclusão bastante preocupante né porque da mesma forma como como o doutor José Geraldo diz que estão insistindo no tratamento precoce por outro lado eu digo que estão insistindo no lockdown né ele chegou à seguinte conclusão que mais ou menos após 40 dias em que eram estabelecidas medidas de restrição né havia um aumento importante na mortalidade doutor José Geraldo que falou que é importante que os os medicamentos tenham reflexo na mortalidade ele observou um aumento importante na mortalidade e não só na mortalidade de momento na mortalidade acumulada também então pelos dados excluindo depois possíveis variáveis ele chegou à conclusão de que locais com maior lockdown eles têm um pico de mortalidade mais cedo mais alto e a base do gráfico é mais larga ou seja mais gente morre né e enfim como eu disse isso tem muito a ver e depois né na época que ele soltou o trabalho a gente não tinha muito ainda essa informação de que o coronavírus apesar de ser um primo do influenza o influenza ele ele majoritariamente ele é transmitido os dois são transmitidos via aérea né gotículas aerossol né só que o influenza ele é muito transmitido de pessoa a pessoa e faz aquela curva clássica exponencial né o coronavírus não o coronavírus ele também tem um percentual de transmissibilidade dessa forma só que a parte mais importante e que contamina muitas pessoas ao mesmo tempo é o indivíduo chamado super spread que é o indivíduo que elimina uma quantidade viral muito grande são esses os indivíduos que na pandemia do coronavírus a gente ele não eles não vem com uma estrelinha na testa seria bom que viesse eles não vem e eles são os responsáveis pela pela contaminação de muitas pessoas ao mesmo tempo e isso se dá eu acho que todo mundo que que na faculdade estudou sobre viroses né é bem conhecido que as viroses são mais transmissíveis em ambientes fechados mal ventilados né e isso nos remete a que muitas pessoas dentro de casa é impossível não ter contato com o exterior pelo menos o rapaz do iFood do tono lucro aí na nossa região vai ter que passar ou alguém vai ter que ir no supermercado é impossível ficar 100% do tempo trancado né e isso favorece muito a transmissão do coronavírus né ele é um vírus que gosta de aglomerações por isso que a estratégia melhor né depois desse dessa luz que foi jogada sobre o modo de transmissibilidade prevalente do coronavírus é o modelo chamado de queijo suíço que é o que prevalece no distanciamento social né você manter distância das pessoas você aumentar em relação a transporte público por exemplo ao invés de você encurtar o horário do transporte público favorecendo aglomerações você amplia o horário aumenta frota de ônibus trem metrô e você aumenta o distanciamento entre as pessoas a mesma coisa no comércio bares restaurantes a ideia de restringir o tempo do funcionamento favorece aglomeração se favorece aglomeração é favorável a disseminação do coronavírus então a estratégia exatamente seria o contrário expandir o tempo de funcionamento para que para diluir a população que vai frequentar esses estabelecimentos e com isso você ganhar distanciamento social isso fica muito evidente quando a gente pega antes do aparecimento da variante P1 no Brasil e as outras na África do Sul no Reino Unido e agora na Índia e aí isso vale muito também para a gente entender os gráficos que o doutor José Geraldo estava mostrando do porquê Brasil está nessa condição do porquê a Índia está nessa condição até setembro do ano passado a Índia que é um país com 1 bilhão e 300 e poucas milhões de pessoas ela tinha menos mortes por milhão de habitantes que o Brasil então assim e o Brasil também estava muito bem entre os países com menor número de mortes por milhão de habitantes contando que somos um país de dimensões continentais em que 100 milhões de brasileiros não tem acesso a rede de água e esgoto ou seja mais um fator que trazendo para a nossa realidade a a a possibilidade de se colocar em prática um lockdown no Brasil ela não é factível a gente imaginar que na nossa região agora eu estou eu não estou no norte do país eu estou no sudeste na casa dos meus pais não é aquele sonho dourado de que cada um tem seu quarto a gente consegue manter um distanciamento dentro de casa nós temos uma casa com 10 comos são casas de um, dois comos com 10 pessoas dentro essa é a realidade precisamos voltar à realidade do nosso país então o lockdown desde o começo ele foi uma medida primeiro não factível no Brasil pelas peculiaridades socioeconômicas do país e ele é uma medida ineficaz e que conhecendo o mecanismo principal de transmissão do coronavírus o que abocanha um maior número de pessoas a gente conseguiria entender que os locais que começaram a fazer lockdowns com maior intensidade são os que têm maiores mortes por milhão de habitantes isso é fato isso é fato né o Brasil saiu da curva por causa da nova cepa a Índia saiu da curva por causa da nova cepa a gente estava indo muito bem enfim acho que o assunto do lockdown é uma coisa que se há alguma grande experiência em massa nessa pandemia é o lockdown sem dúvida nenhuma e Bélgica um lockdown muito severo tem uma taxa altíssima de mortes por milhão Togo Mianmar Nigéria Coreia do Sul Japão Bielorrússia não fizeram nenhum tipo de lockdown né a Nigéria é um país para que a gente possa ter noção de 200 milhões de habitantes num território que é um pouco menor do que o Pará né e a Nigéria tem quase 10 vezes menos morte por milhão de habitantes que o Brasil antes da cepa P1 né e a gente não estava indo mal então tanto pela pelo modo principal de transmissibilidade como por não ser factível no Brasil um lockdown pelas peculiaridades socioeconômicas culturais enfim regionais e quanto pelo princípio de que um remédio não pode ser mais amargo do que a própria doença é o lockdown é uma medida insana simplesmente insana né não há nenhum embasamento científico né o pessoal gosta de falar em ciência para que isso dê certo e os exemplos são os países que em contraponto ao efeito manada né porque enfim hoje tudo é muito politizado hoje é tudo muito em tempo real se um país faz lockdown e o do lado não faz provavelmente as mortes que iriam ocorrer naquele país inevitavelmente porque o coronavírus é um vírus muito agressivo apesar de não ter uma letalidade como o doutor José Geral falou muito bem né mas ele é um vírus agressivo e ele se transmite tem alta transmissibilidade principalmente as novas cepas né são muito transmissíveis e fatalmente existiria um mortalidade existiria um certo grau de mortalidade e ninguém gostaria de assumir mortalidade sendo que todo mundo está fazendo lockdown e é uma verdade o doutor José Geral falou na verdade ninguém fez no Brasil não houve lockdown até pelos motivos que eu que eu coloquei não é factível que aconteça mas mesmo assim os estados que insistiram em fazer políticas de trancamento mais severas são os que tem piores números de mortalidade São Paulo é um exemplo deles um estado riquíssimo com talvez o melhor sistema de saúde do Brasil e tem se fosse um país São Paulo estaria entre os 10 12 primeiros por morte por milhão de habitantes né São Paulo puxa o Brasil para baixo em relação a morte por milhão de habitantes o Brasil estaria melhor se São Paulo não pertencesse ao Brasil nada contra os paulistas mas as políticas públicas sanitárias que foram implementadas em São Paulo infelizmente a meu ver não foram as melhores né e assim eu queria só para finalizar a gente acabou era 10 minutos para cada um a gente se estendeu muito né mas acho que o debate foi muito rico eu acho que é importante a gente ter esse entendimento né ninguém conhecia nada sobre a covid-19 nos foi dado um livro um grande problema no colo com um capítulo em branco que já tem muita coisa escrita eu acho que as pessoas como o Dr. Geraldo falou precisam buscar a literatura sim agora a medicina que dá certo não é feita só com estudos 1A isso é uma ilusão né 10% da medicina como eu citei já utiliza trabalhos científicos de nível de evidência 1A e existe muita medicação que feita no tempo certo bloqueia a replicação viral que é a primeira fase que agora na nova cepa ela está muito precoce muito alta né níveis de viremia chegam a 10 vezes os níveis do vírus anterior é uma cepa que inflama muito rápido então as pessoas estão percebendo isso principalmente quem trabalha em UTI de que o paciente evolui muito rápido de casa para o tubo e de cada 8 que são entubados a média que de cada 10 são entubados 8 vem a falecer então o tratamento precoce ele não é eu penso que já passou essa fase da nomenclatura de tratamento precoce precoce dá a ideia de algo que está fora do seu time do seu tempo está chegando antes para mim a gente precisaria começar a falar de tratamento imediato imediato não há doença infecciosa que se aguarde e se tenha uma conduta expectante ainda mais se a doença é grave para se tomar alguma medida depois uma máxima da inflectologia é bata forte bata rápido não se espera uma doença infecciosa evoluir até porque o que mata não é a doença infecciosa é a resposta orgânica à infecção isso todo mundo sabe é a fase inflamatória a fase inflamatória está muito intensa na nova cepa a trombogênese está muito intensa na nova cepa então não tem mais essa de esperar ter falta de ar esperar ter tosse importante esperar ter um um quadro geral piorado para iniciar o tratamento é falácia dizer que ivermectina não funciona que hidroxicloroquina não funciona de que vitamina D zinco nitazoxanida não funciona ouvi falar muito do rendesivir tocilizumab isso é inviável de utilizar em larga escala no país são remédios caríssimos caríssimos o rendesivir ele não teve desfecho de melhora de mortalidade só reduziu o tempo de internação hospitalar tocilizumab carece de diversos de diversas evidências científicas não chega nem ao ponto das evidências científicas que nós já temos em relação a hidroxicloroquina ivermectina nitazoxanida azitromicina associada bromexina bromexina uma droga que tem um efeito importante em um dos receptores que o coronavírus usa para penetrar na célula pulmonar o TMPRSS2 é uma das vias importantes a hidroxicloroquina altera o pH citoplasmático quando o coronavírus entra na forma de endocitose ele morre imediatamente dentro da célula vermectina tem efeito viricida direto altera canais iônicos do capzídio viral destrói o vírus por entrada de líquido no vírus ele impede que o vírus consiga sequestrar proteínas citoplasmáticas que são importantíssimas para que ele consiga acessar o núcleo e como ele é um RNA vírus e isso dá uma característica a ele de replicação muito grande ele vai precisar acessar o núcleo para poder fazer uma cópia do DNA para poder se replicar a ivermectina ela já está comprovada cientificamente que ela bloqueia o acesso do vírus a essas proteínas a ivermectina tem um efeito imunomodulador incrível ela reduz a circulação de citocinas ela recupera o sistema imune no que é importantíssimo para combater a infecção do coronavírus são os linfócitos TCD4 quem trabalha em UTI pega pacientes que chegam graves com uma linfopenia importante o coronavírus ele dá muito linfopenia com neutrofilia você vê que o paciente que tomou a ivermectina quando você inicia a ivermectina ele recupera os linfócitos e a linfopenia persistente é um sinal de péssimo prognóstico nos pacientes com coronavírus a ivermectina ela tem uma concentração pulmonar fantástica é uma das medicações que mais tem concentração pulmonar a ivermectina ela faz parte das drogas que já foram utilizadas em larga escala no mundo 3,5 bilhões de doses de ivermectina já foram dadas quem descobriu a ivermectina um grupo de médicos liderados por um japonês ganhou o prêmio Nobel de medicina em 2015 pelo trabalho que estava sendo realizado com a ivermectina no tratamento da oncocercose e da filariose na África então a hidroxicloroquina a hidroxicloroquina falou-se de arritmia da hidroxicloroquina falácia a hidroxicloroquina nos guias de abordagem de tratamento do lúpus da artrite reumatoide da malária elaborados pelos ministérios da saúde ela não requer nem que você tenha um eletrocardiograma para iniciar o tratamento com a hidroxicloroquina graças a seu efeito imunomodulador é utilizado em larga escala como prevenção primária da malária no norte do país o exército marinha aeronáutica usam são medicações seguras e medicações que tem efeito na pandemia sim mas tem que ser usadas no momento correto na dose correta hidroxicloroquina os trabalhos que mostraram que não tem efeito utilizaram ela tardiamente a hidroxicloroquina ela tem efeito sob o vírus a redução da carga viral também que você precoce tardia o paciente internado ela não vai ter efeito mesmo a hidroxicloroquina ao contrário ela tem efeito em todas as fases da doença é uma droga fantástica o zinco o zinco tem um efeito viricida direto a vitamina D é importantíssima para a manutenção da vitalidade do sistema imune só a vitamina D e os hormônios tireoideanos tem receptores em todas as células do organismo então são medicações fantásticas nitazoxanida um antiparasitário que tem um efeito antiviral conhecido já trabalho do FRJ feito com um N relativamente interessante foi revisado por pesquisadores europeus mostrou a eficácia da nitazoxanida em reduzir tempo de internação e evolução para formas graves então eu acho que realmente chegou a hora da gente deixar de politizar né e começar a entender que se a gente nenhuma pandemia do mundo foi erradicada por vacina vacina a que mais rapidamente foi elaborada na história da humanidade foi a da cachumba levou quatro anos então a gente imaginar que a vacina ela veio obviamente né com a evolução da ciência ela veio graças a Deus num tempo recorde ela é um arsenal importantíssimo do tratamento imediato se tornou já importantíssima agora ela sozinha ela não vai resolver o problema da pandemia né a pandemia qualquer pandemia ela se resolve quando se atinge a imunidade de rebanho né então isso leva tempo um bolo para ele ser assado ele leva um determinado tempo independente de quantas pessoas estão olhando se o forno é o melhor do mundo o pior do mundo ele leva um tempo para ser assado então enquanto a imunidade de rebanho não chega e as vacinas elas conseguem acelerar essa imunidade de rebanho felizmente né é uma forma é é é uma forma é uma forma indireta né de você provocar a doença você não tem o agente etiológico mas você tem o o efeito imunológico né então eu acho que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para as drogas que são utilizadas no tratamento precoce bem acho que é isso doutor é obrigado doutor Maurício né realmente como foi falado aqui é um tema palpitante né a gente debater isso aí né trazer nossas opiniões e pelo avançar da hora já que nós tivemos um pouquinho da nosso tempo né comprometido eu já ia passar para a gente ter a palavra final viu Maurício e vamos fazer na origem inversa né você Maurício doutor geral e o doutor andres doutor daniel precisou de sair né foi chamado no hospital então você já poderia falar e já as palavras a última finalizar as palavras agora por favor bem então vamos lá de trás para frente eu agradeço demais eu acho que como o senhor falou no início né as atividades que o CRM proporcionou de educação continuada dentro dessa pandemia foram realmente fantásticas a gente sabe que o nosso estado é um estado bem carente e o CRM teve um papel importante na capacitação dos médicos né dos colegas com várias das atividades que o senhor mencionou eu acho que passou da hora como eu falei da gente marcar a posição e buscar a solução né eu acho que a solução vai vir sim com a vacinação em massa mas isso vai levar tempo né e o Brasil é um dos países que tem maior número de vacinados no mundo é o quarto né e um dos últimos que recebeu a vacina o Brasil vai se tornar um polo exportador da vacina muitos outros países estão reféns da China dos Estados Unidos da Índia que se tornaram polos produtores da vacina o Brasil através da Fiocruz e do Butantan vai se tornar polo exportador de vacina também então eu acho que os tempos difíceis estão contados se Deus quiser né mas durante esse trajeto eu acho que a gente precisa olhar com carinho em relação às drogas que já tem evidência científica sim para o tratamento imediato não é nem tratamento precoce né as novas cepas estão aí a gente não sabe qual vai ser o comportamento da vacina em relação às novas cepas é uma coisa preocupante tanto é que com influenza todo ano a gente toma vacina são mutantes do influenza que a gente vai correndo atrás do vírus para poder gerar a vacina e tentar tornar imune às novas cepas o maior número de pessoas então talvez a gente precise conviver com coronavírus né então eu acho que olhar com carinho para o tratamento precoce é isso eu agradeço muito a oportunidade e um abraço a todos obrigado doutor Maurício agora passaria a palavra do doutor Zé Geraldo chegaram dois questionamentos para ele também ele vai aproveitar as suas considerações finais responder e depois doutor Angelo para finalizar doutor Zé Geraldo perfeito né Mércio existe aqui uma primeira pergunta por que não usou a incidência dos fatores mutação viral no Reino Unido África Brasil agora Índia avaliar a situação da mortalidade essa pergunta é muito interessante e a resposta é muito simples porque infelizmente não está sendo feito rastreio das alterações genômicas está-se sabendo quem tem por vários tipos de mecanismos não necessariamente é por detecção de genoma viral e quando há detecção de genoma viral a gente precisa saber exatamente qual é a composição dele é claro que ficaria impraticável fazer rastreio de genoma em todo o mundo que seria ideal se a gente tivesse poucos casos seria viável mas vamos dizer o Brasil teria um padrão de que a cada dez casos um vai ser rastreado para saber exatamente qual cepa está acontecendo aí nós teríamos uma noção de realmente qual cepa está prevalecendo e por que isso está acontecendo nós não temos esse dado porque nós não temos o rastreio adequado seria muito interessante mas eu volto a colocar aqui uma consideração de que não é que a cepa necessariamente mata mais é mais letal isso ainda carece de comprovação pode ser que venha a ser comprovado mas certamente é muito mais transmissível então eu volto a insistir mais transmissão mais internação mais internação em UTI isso catamento do sistema mais colapso mais morte então a gente realmente tem essa possibilidade aí tem uma segunda pergunta se poderia apresentar um trabalho científico duplo cego randomizado para comprovar o lockdown talvez seja alguém que esteja perguntando seja contra o lockdown eu não entendo o fato é que quem está perguntando pode ser que seja leigo não sabe o que é trabalho duplo cego porque obviamente qualquer lockdown é impossível fazer no ambiente duplo cego porque quem está em lockdown sabe que está em lockdown e todo mundo sabe que a pessoa está ou não está em lockdown aí nós estamos na verdade fazendo outro tipo de estudo que são estudos ecológicos eu preciso comparar as populações que tem comportamentos diferentes mas tem estruturas semelhantes em termos de economia etc em termos de população eu teria que então ter cidades mais ou menos semelhantes em que uma aplicou um tipo de conduta e outra outra conduta isso aí seria o tipo de trabalho viável para isso jamais um duplo cego randomizado a título de conclusão algumas observações importantes eu gostaria aqui de enfatizar alguns pontos no caso a má ventilação é uma questão fundamental como foi bem enfatizado pelo Maurício de que nós precisamos atentar para isso o vírus é respiratório e muitas vezes o ambiente fechado é um grande facilitador disso o Brasil vai viver um problema agora que é o inverno não para nós mas na região sul-sudeste isso pode realmente piorar a questão dos casos temos de novos casos e a gente tem que ter sempre esse parâmetro nós temos que nos ater para os novos casos é o grande parâmetro e o Brasil permanece aí com 70 mil casos novos por dia que é um número absurdamente alto isso de casos diagnosticado temos os indivíduos que são super spread como também foi comentado bem pelo Maurício mas eu queria acrescentar um outro ponto que é a questão dos eventos que são eventos super spread então as aglomerações fazem isso então se nós temos um evento esportivo se nós temos um culto por exemplo e tem várias já estudos postrando isso são eventos também que favorecem a disseminação então nós precisamos tomar muito cuidado quanto a esse ponto uma coisa curiosa é que a gente tem que notar o seguinte nós estávamos indo mal no segundo semestre do ano passado o ponto é que comparativamente ao quão pior nós estávamos em julho nós estávamos até indo bem é tudo uma questão de comparação então não havia uma tendência mais de queda era uma estabilização num patamar não muito ruim mas comparado a outros países seria catastrófico as considerações finais que eu preciso fazer englobam algumas questões do lockdown sobre a questão do lockdown não funciona lockdown é isso e aquilo o que a gente tem que perceber é o seguinte o primeiro país que fez na covid lockdown fantástico funcionou espetacularmente bem foi a China então a China tem muito mais habitantes que o Brasil é uma cidade uma província extremamente populosa que foi Wuhan eles foram extremamente bem sucedidos em fazer lockdown mas aí entrou tecnologia então por exemplo rastreamento de celulares a China fez e fez maravilhosamente bem rastreamento de casos detecção isolamento construiu um hospital fantástico em uma semana duas semanas quer dizer eles fizeram tudo junto então quem defende lockdown é o que eu falei não pode ser uma defesa eu incluo nesse ponto eu falo isso claramente não pode ser uma defesa só de vamos parar tudo não a gente tem que refazer uma série de coisas fazer coisas que nunca foram feitas em o lockdown o Brasil nunca teve lockdown então essa questão por exemplo São Paulo está puxando o Brasil para pior não é verdade porque Araguaína está exatamente na faixa brasileira Araguaína está na média brasileira e Araguaína é uma cidade que está entre as cidades que estão de maior porte no país e tem um certo espalhamento geográfico então não há um estado que está tão puxando para lá ou puxando para cá as questões são demograficamente diferentes o ponto principal é o lockdown funcionou e funcionou muito bem na China e vamos a dois outros países muito diferentes da China a Nova Zelândia lá eles fazem lockdown com um, dois casos numa situação restrita e o último caso extremamente bem sucedido foi o Reino Unido eles estão com um número de mortes próximo de zero comparado ao que eles tiveram a gente mostrou aqueles picos é algo incrível eu quero enfatizar aqui o seguinte cada um que está nos assistindo ou é leigo ou é colega tá se é colega tem condição de buscar literatura e ter posição independente agora busque artigos científicos de qualidade não há evidência de qualidade do meu ponto de vista de nada que se refira a cloroquina zinco etc e isso vai ficar cada vez mais claro nos próximos anos nos próximos meses então até a questão de tratamento imediato a terminologia que o Maurício sugere eu acho muito interessante o termo tratamento precoce eu acho realmente muito ruim mas isso não quer dizer que essas drogas funcionam elas não funcionam deveriam ser banidas da prescrição médica e nós estamos demorando a fazer isso de qualquer modo eu acho que o que fica de importante no geral como conclusão desse evento é que é um evento que gera a percepção de que nós precisamos conversar mais eu parabenizo o CRM em relação à iniciativa e solicito a todos que dentro do possível busquem as informações de maior qualidade se alguém tiver interesse em buscar informações as quais eu tenho acesso o meu Twitter é José Rigotti TTI não precisa me seguir quem quiser siga vai ser bem-vindo mas não precisa me seguir lá tem uma lista nessa lista está Covid-19 e tem várias vários perfis que eu sigo e que publicam com regularidade material interessante e com acesso a artigos científicos muito recentes eu acho que seria interessante se alguém tiver interesse em buscar essa informação de qualquer modo busque as informações por si próprios e tenham a clareza de que sem epidemiologia e sem estatística e sem metodologia científica a gente não avança o que o Maurício fala de evidência 1A hoje ser pouca ele está correto é isso mas não é a medicina que nós queremos e não é a medicina que nós teremos daqui a algum tempo ela vai ser cada vez mais científica cada vez mais personalizada mais uma vez parabéns ao CRM pela iniciativa e obrigado por poder compartilhar com os colegas esse debate obrigado José Geraldo e agora vamos finalizar doutor Andres com a palavra as suas considerações finais boa noite a todos muito obrigado então o CRM pelo convite eu gostaria de colocar um gráfico que o doutor José Geraldo colocou em relação ao Uruguai que é o país onde eu nasci onde eu fiz medicina e tenho muitos colegas de turma lá minha família mora lá então eu conheço muito sobre o que aconteceu na pandemia no Uruguai se a gente vê esse gráfico aqui que está na tela estão conseguindo ver o gráfico ao longo de 2020 os casos e a mortalidade no Uruguai foi baixíssimo no final do ano que começou a ter um aumento de casos e agora faz dois meses que teve realmente um aumento significativo do número de casos eu gostaria de frisar uma coisa importante aqui Uruguai nunca teve lockdown 2020 todo passou com essa curva quase em zero e Uruguai nunca teve lockdown a premissa do presidente do Uruguai foi liberdade com responsabilidade o que aconteceu nesse final do ano aqui a cepa a cepa P1 ficou espalhou de uma forma muito rápida essa cepa P1 que tem uma alta transmissibilidade uma alta mortalidade e na realidade encontrou o Uruguai sem com um baixo percentual de imunização porque as pessoas tinham sido contaminadas de uma forma muito baixa então com um baixo percentual de imunização e com uma cepa agressiva e altamente transmissível aconteceu realmente esse boom que aconteceu nos últimos dois meses então mas eu gostaria de frisar isso Uruguai nunca teve lockdown eu entrei na internet e até procurei algumas publicações o sistema educativo do Uruguai voltou em março a funcionar de forma normal Uruguai nunca teve lockdown voltaram aqui em julho voltaram nas aulas voltaram aulas de ginástica e shows ao vivo no Uruguai deixa eu só aumentar a tela aqui isso aqui é uma publicação de julho conseguiu controlar o covid sem quarentena obrigatória ou seja sem confinamento sem lockdown e isso é de julho foi o primeiro país a voltar às aulas presenciais ou seja não teve lockdown também na educação conseguiu esses resultados sem ir do confinamento obrigatório e isso aqui é de agosto de 2020 ele foi um exemplo na pandemia sem fazer lockdown e essa notícia é de dezembro de 2020 e agora na notícia de março de 2021 colocou que está indo a tratar vacina e que mantém o distanciamento máscara mas mesmo sem lockdown conseguiu esses resultados então gostaria de colocar a importância justamente de um exemplo que foi colocado que 2020 passou com uma taxa baixíssima como mostra o gráfico aqui e que no final do ano por causa da cepa P1 com alta transmissibilidade alta mortalidade e Uruguai com uma baixa imunidade na sua população acabou recebendo essa cepa agressiva e tendo aumento do número de casos e aumento da mortalidade que nunca tinha acontecido até hoje então muito obrigado a todos muito obrigado ao CRM pelo convite e sempre à disposição para ajudar um abraço a todos obrigado doutor Andres então queria antes de passar a palavra para o nosso presidente doutor Jorge Guadiola agradecer a presença do doutor Andres doutor José Geral doutor Daniel doutor Maurício é importante essa noite de hoje para a nossa reflexão era o que nós almejávamos no departamento da educação médica continuada trazer aqui essa discussão essa colocação de pontos de vista para que o médico tocantinense veja o que é melhor para ele na sua conduta e a segurança no tratamento do seu paciente muito obrigado e passaria a palavra ao doutor Jorge Guadiola para finalizar o nosso trabalho novamente boa noite agradecendo aos colegas Andres Maurício José Geraldo e o Daniel que teve que sair e já vamos transmitir os agradecimentos a ele eu tenho certeza que nós atingimos nosso objetivo doutor Nemesio também deve concordar que foi trazer a classe para a conversa e mostrar que as nossas diferenças nos fazem maiores as nossas aparentes contradições ou contrapontos em posicionamentos nos fazem maiores e é uma impressão que nós temos errada de que a medicina por não concordar entre si está inerte parada e não e essa é a grande impressão que nós gostaríamos de passar para a comunidade para a sociedade em geral os médicos de forma independente se instruem leem e se preparam tenho certeza que todos aqui tem uma formação própria e tem lido sobre covid nenhum médico é consciente passa por uma pandemia sem melhorar os seus conhecimentos ainda mais uma que pode estar afetando até parentes muito próximos e nós temos essa sensibilidade então eu queria agradecer a todos o respeito não esperaria nada diferente de colegas ilustres quando nós convidamos e que na realidade o convite foi quase espontâneo nós perguntamos quem desejaria e houve essa essa afluência então agradecendo a todos e desejando uma boa noite muita paz que é o que nós precisamos e pedir ao nosso criador que continue guiando a medicina nesse bom caminho que nós estamos vendo e assim que possível nós teremos outra conversa quem sabe com assuntos melhores ou com novidades mais alentadoras qualquer forma o nosso muito obrigado professor Nemes inclusive ao senhor pela condução da nossa educação médica continuada em tempos de pandemia o que é uma situação totalmente nova para o nosso CRM e tenho certeza que a comunidade vê o nosso trabalho obrigado a todos e uma boa noite senhores e uma boa noite